Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e estamos aqui mais uma vez eu, Jason, com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube! Chega com nós, que hoje a loucura é gigante, ela não tem limites! E também mais uma vez com a game designer Bia Bork. Olá, pessoas! E voltando com os convidados aqui, pela primeira vez, a especialíssima Hanna Fiori. Oi, gente! E aí, colega de profissão e wax designer também. Isso aí! Prazer estar aqui hoje, como convidada. E estamos nós dois aqui, eu e o Hanna contra o Lucas e a Bia aqui hoje. Quê? Contra? É um game aqui? É passo ou repasso? Hoje é um game. Gugu na minha casa! Como assim do nada eu descobri que é um 2x2? Eu quero um copo azul! Quê? Como assim? O quê? Ah, lembrei! Nossa, muito belo isso! Eu quero uma esponja! É aquela brincadeira que você tinha que procurar na sua casa? Você saiu correndo, o Gugu falava as coisas. Eu quero uma privada! Aí saiu todo mundo correndo pra tirar uma foto e dar uma privada. Mas o pessoal tá fazendo essa semana aí no WhatsApp. Você viu isso aí? Isso é meme? Ah, era isso que tava rolando no meme? Tá todo mundo... As pessoas criavam um grupo chamado Gugu na minha casa. E aí adicionava um monte de gente. Aí a pessoa que criou o grupo, ela é o Gugu. Aí ela começa a falar as coisas que ela quer. Aí todo mundo tem que sair correndo, tirando foto das coisas em casa e mandando o grupo. Aí o primeiro que mandar, ele ganha ponto. E aí quando a pessoa faz 10 pontos, ela vira o Gugu. E aí vai no jogo, entendeu? Gente, acaba a quarentena logo. Porque as pessoas não inventam nessa quarentena pra se divertir. Eu achei muito legal, cara. É que eu não tenho tanto amigo idiota assim pra fazer um negócio desse comigo. Ou seja, por isso... Mas tá bom. Voltando a um assunto aqui, depois dessa rodada de informação... É, aqui a gente traz informação inútil, né? Lógico. É, fica aí a brincadeira, a ideia de brincadeira pra vocês fazerem na quarentena. Ou depois também. É, exatamente. Mas estamos aqui eu e o Hanna hoje contra o Lucas e a Bia mais uma vez. Porque estamos aqui pra falar da geração atual de consoles. Dos videogames, dos consoles que a gente ainda está vivendo no meio deles. Porém, em alguns meses a gente vai dar adeus. Alguns, né? Porque a maioria não vai ter dinheiro pra comprar. Vai nada, vai nada. É, você tá muito louco. Será? É, você até... Outro dia você tinha um Xbox 360, disse. É verdade. Cara, eu tenho um Atari. Depois dessa eu nunca vou tirar nenhum console que tem aqui. Mas realmente, a gente não vai ter dinheiro pra comprar tão cedo também. Não sou a favor, né? Porque Ele Adopter, quem compra muito cedo os consoles, acaba se lascando porque vem aquele hardware praticamente beta, vamos dizer assim. Cheio de defeitos. Gente, praticamente o beta tester dele. Mas é isso aí, antes da gente ir diretamente pra pauta, diretamente, como a Bia sempre Tira o sarro aqui, vamos diretamente, antes da gente ir diretamente pra pauta, a gente vai para o Jogando com a Sua Mente. E quem vai fazer hoje vai ser a Bia. Ok. Bia está nas suas mãos então, o Jogando com a Sua Mente. Mas antes da gente falar do Jogando com a Sua Mente, o Lucas explica pras pessoas e para a Ohana o que é o Jogando com a Sua Mente. O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast, em que um dos participantes escolhe um jogo secreto, não fala qual é, e dá dicas para que os demais participantes acertem qual é esse joguete. Hum, legal. E hoje a dona do Jogando com a Sua Mente é a Bia Bork. E quem acerta o Jogando com a Sua Mente ganha o que, Jason? Nada. Ganha nada, ganha um passe para o Telegram. P.me é VAR Jogando com a Sua Mente. Ganha ponto para os meninos. Por quê? Mas a Bia é menina. Não, mas quem acertar ganha, se for o menino ganha ponto para os meninos, se for o menino ganha ponto para os meninos. Ah, entendi. E você é o Celso Portioli. É dois contra um daí? E no caso a gente tem mais chance de ganhar ponto para os meninos, porque hoje é a vez da Bia, entendeu? Mas que regra que é essa? Que regra que é essa? É, até cinco minutos atrás era todo mundo contra todo mundo, né? É uma regra que beneficia eu e o Jason. Ah, entendi. Nada disso. Então, ó, eu não vou mandar nada no Telegram para o Hannah, tá? Não está acontecendo nada aqui, calma aí. Ok. Não, não tem nada disso aí de pontuação, não. Isso aí é balela. Acabei de inventar agora. Acabou de inventar, tá querendo enfiar no meio do negócio. Na minha cabeça vai ter pontuação. Não, é. A única coisa que vocês têm que fazer é acertar antes do Jason. É só isso. Essa é a missão. Vamos lá, então. Nossa, peraí só um instante que deu cãibra pesadíssimo aqui. Calma aí. Peraí que eu morri um pouco. Deu cãibra no maxilar. Ai, ok. Tudo bem? Tô viva. Nossa, que dor. Ok. Nossa, eu odeio cãibra. Tá. Achei que eu tava zoando. Não, foi sério, foi sério. Às vezes eu acordo com cãibra na panturrilha. Já aconteceu com vocês esse demônio de momento? Já. Não, já aconteceu de eu dormir em cima do braço e acordar achando que tava sem o braço. Que dó. Eu ri, mas eu fiquei com dó, tá? Ok. Minha dó é assim. Eu contava uma coisa rapidinha, contava uma coisa rapidinha. Esses dias eu acordei e eu achei que tava sem o braço. Tô louco. Eu coloquei o braço, um braço embaixo do travesseiro porque eu tava sentindo uma coisa mole embaixo do travesseiro. Ai. Daí na hora que eu coloquei a mão... Era o seu braço? Era o meu braço. Eu coloquei a mão assim e não senti meu braço. Eu tomei um susto. Falei, o que é isso aqui aqui embaixo? Meu Deus. Não, não, pera. Gente, sem contato. Eu olhei meu braço. Deixa eu entender. Como raios você tava deitado pro seu braço morrer? Meu, eu achei que era uma cobra. Como? Porque eu não tava sentindo meu braço. Jason, se você morasse na minha casa, poderia ser uma cobra ou um escorpião ou alguma coisa assim, mas... Mas é que em casa já apareceu cobre. E aí você acordou sua esposa com o grito que você deu? O que foi? Ah, não. Eu só tava morando lá em casa ainda. Gente. Morando lá em casa. Essa frase é maravilhosa. Sensacional. É óbvio que você tava morando na sua casa. Na minha casa de tremenda. Ok. Vamos lá então para o Jogando com a Sua Mente. Vamos lá. Primeira dica é um point and click cult. Monk Island. Mas já? Não é? Não, não é. Não é não. Ah tá. Caramba, eu ia acertar. Nossa, ia ser muito rápido. Ah, ia ser mentira. Eu ia mudar o jogo na hora. Se eu acertasse, não é mentira, né? Eu não tenho tanta imaginação assim. Sim, tá pra frente. Não, quando eu tô fazendo Jogando com a Sua Mente, eu esqueço todos os outros jogos que existem no mundo. Assim, é bizarro. Enfim. Tá, outra dica. Saiu junto com uma HQ promocional. Uma revistinha em quadrinho promocional. Uma HQ. Mano, faço a menor ideia, véi. Eu acho que é Black Sad. Não, não é. Inclusive, Black Sad tá na Steam com desconto. 50% de desconto, estou bem tentado a pegar. Não comprem, fujam. Por quê? The Walking Dead, não é? É, eu tava pensando no The Walking Dead também. Não, não é. The Walking Dead. Pai Caminhando. Quando o jogo saiu, ele ganhou o prêmio de melhor adventure. Mas, nossa. Ah, não sei. Eu achei que era The Dig, mas lembrei que não tem um HQ. Só que eu tenho só mais uma dica. Essa dica é boa, mas tem só mais uma. Ele é de PC? Deixa eu olhar aqui todos os consoles. Calma aí, vou deixar isso. Ah, então é recente, ó. Porque antigamente só que tinha jogo pra PC de point in click. É porque eu não sei tudo sobre esse jogo, calma. É, tem pra PC. Tá, a última dica. Ele vai ganhar sequência agora 25 anos depois do lançamento. Caramba. Então o jogo é velho, então. O jogo é velho. Caramba. Pô, aí você quebrou as pernas, hein. Ele vai ganhar sequência agora? É... Noctropolis. Não. Tá vendo o Google aí chutando tudo? É lógico. Eu acho justo, pode. Tá de boa, pode chutar. Ah, é o Day of the Tentacle. Não. Green Fandango. Não. Caramba, não sei. Já que vocês estão chutando, eu quero que vocês chutem e deem um motivo, tá? Porque senão só pegar uma lista gigante vai ser chato. Não, eu tô chutando os jogos que eu conheço. Ah, tá, tudo bem. Mas eu não sei nenhum desses que tem HQ. Cinemax. Não. Não. Meu Deus, não sei. É full Toroto? Não sei como se chama isso. É o quê? Esse é o sotaque japonês. Full Toroto. Toroto. Ah, não, não. Menor ideia, gente. Também não sei. Quer que eu relembre as dicas? Pode ser. Recapitula aí. Tá. É um Point & Click Cult. Saiu junto com uma HQ promocional. Ganhou o melhor Adventure quando saiu. E vai ganhar uma sequência agora 25 anos depois do lançamento. Tem certeza que não é Monkey Island? Tenho. Ele é tão bom. Ué, ok. Que bom que ele é bom, mas... E merece o título de melhor Point & Click. Justo. Tô ficando sem opções. Já não tinha muitos. Vixe. É Full Toroto. Acabou de falar, né? Falou? Falou. Acabei de falar esse. É que eu falei em inglês. Ah, é que eu falei em japonês. Tá tudo certo. Jason, fala em árabe agora. É porque o Jason, ele rouba esse tipo de coisa, né? Então, não sei. O Jason rouba. Não é Broken Sword? Não. Mas interessante você falar desse. É Beavis e Butthead? Não. Mas isso é jogo de plataforma? The City of Lost Children. Acho que não, né? O pessoal tá vendo no Google aí. Eu não vou saber. É quem acha mais rápido no Google agora. É... O jogo que a Johanna falou tem alguma coisa em comum com esse. Eita. É da mesma empresa? Mesma desenvolvedora. Exato. Ah. Hum... Que jogo foi que eu falei daqueles, né? Não vamos... Não repete. Não pode repetir. Ninguém repita. Nossa, vocês vão falar todos, né? E esse jogo é da Double Fine? É... Não. Ela é da THQ. Tem uma... Não, pera. Tem uma THQ aqui na foto dele. Esse jogo é do Tim Schafer? Pô, não sei. Eu posso descobrir como é. Não é possível, gente. Tá difícil. Deixa eu ver. Seria Beneath I Still Sky? Exatamente. Que? Olha! Nossa, como é que jogo é esse? É um jornal em Google. Desculpa, gente. Não, na verdade era só vocês pegarem o desenvolvedor e ver a lista deles e fazer a conta 25 anos atrás. Foi isso que eu fiz. Mas tá errado, né? Porque esse jogo é de 94, não é? Ah... É de 94. Ah, então, mas daí 25 anos não dá 2020. Ah, é que, assim... Detalhe, eu nasci em 94, mas eu sempre erro a minha idade. Então, quantos anos que eu tenho mesmo? 26. Ah, tá, ok. Então, dica errada, protesto, protesto. Eu tô louco, eu tô louco, eu não tô louco, fala pra mim, eu tô louco. Mas ainda assim ela acertou, então eu acho que todas as dicas foram bem válidas, tá? Eu sou a favor de invalidar esse Jogando com a Sonora. Invalidar o que eu... Deu dica errada, dica errada. Só porque as meninas ganharam. É, você viu? Eu fui obrigado a descartar essa opção. 2 contra 1. Porque a dica contrariava. Que palhaçada. Como que é o nome do jogo? É, Atrás de um Céu de Aço. Beneath a Steel Sky. Ah, eu tenho esse jogo na GOG, deram de graça. Olha só! De grátis. Aliás, eu acho que ele é de graça, na verdade. É. Mas também em 94, né, cara? Lançado pra dose amiga. Tem que ser de graça mesmo. Eles lançaram em 2019 um Beyond a Steel Sky. Esse aí, inclusive, se eu não me engano, tem ou vai sair pra Steam. Deixa eu ver aqui. Interessante. Ah, eu abri Steam e tá com Detroit aqui. Porque eu tô tentado a comprar pra zerar no PC agora. Caramba, esse Beyond a Steel Sky aqui é bonito. Uhum. E ele tá no Apple Arcade. Então fica a dica aí pra quem tem iOS. Verdade aí, ó. Sistema da maçã. Inclusive, eu queria muito poder assinar um Apple Arcade, hein. Porque é muito barato. Queria muito jogar aquele Ocean Horn 2. Tá quanto agora? Ah, 5 dólares. Uhum. Deve ter um preço convertido pra real. Não de conversão direta, talvez. Mas é isso aí. Esse foi o primeiro jogando com a sua mente que estamos invalidando oficialmente. Tá nada. Exato. Deu a dica errada. Pô, você não pode invalidar a dica. Só que... Que roubou? Eu não sou o Jason. Roubou. Se você é a favor, Lucas, de cancelar esse jogando com a sua mente da Bia, o que você faz no centro? Ah, mas isso aí é óbvio, né? Eu tenho que falar isso mesmo? É, obviamente. Então, o ouvinte precisa abrir o nosso grupo do Telegram, que é www.jogandocasualmente.com.br barra Telegram. E aí você vai ser teletransportado para o nosso grupo do Telegram, onde você poderá concordar que a Bia roubou neste joguete. Não roubou. Brio, obrigada. Inclusive, eu fiz a conta de acordo com o ano que eu nasci, mas eu acabei de pensar e olha só, eu faço aniversário em novembro, então tecnicamente eu tenho 25, então meio que tá certa a conta na minha cabeça por conta disso. Ah, faz todo sentido. Faz todo sentido. Que absurdo, velho. Que absurdo. Tá querendo justificar a ladroagem. Eu só vou aprender que eu tenho 26 no ano que vem, tipo, em agosto. Bandidinha. Aí eu vou entender o que é. Bandidinha. Ah, palhaçada. Só tão falando isso porque a honra acertou. Não com... É verdade, eu também acho. Você procurou no Google? Ué, vocês começaram a procurar primeiro. Ah. Seis não, fui eu. Ah, eu fui eu. Mas tudo bem, então. E se você também não quiser entrar no Telegram para comentar com a gente, entre no nosso site jogandocasualmente.com.br. Comente lá que a Bia está roubando e jogando com a sua mente. Não! Ladroagem, ladroagem. Que palhaçada. Mas, Bia, para você compensar o seu roubo, o que a pessoa pode fazer para contribuir com o nosso trabalho na internet, caso ela ache que a gente faz um trabalho decente, um trabalho digno de receber um apoio financeiro por causa disso? O que ela pode fazer para que isso aconteça? É só entrar em jogandocasualmente.com.br barra PicPay e aí ser teletransportado para o mágico mundo do PicPay e escolher lá o que que encaixa melhor no seu bolso. Mas eu sempre acho que você tem que entrar no grupo de Telegram também para poder falar que o Jason está errado e que eu não roubei e que a Uraninha merece ter ganhado. E é isso. Isso aí. Me tira. Obrigada. As pessoas são justas, elas sabem que você está sempre errado, Jason. Ah, coitado. Esse é um argumento do Jason. Ah, coitado. Muito bom, né? Venceu e refutado. Então tá bom, então tá bom. Nós vamos parar de enrolação e ir para a pauta de hoje, a geração atual dos consoles. Pô, você não vai falar diretamente, não? Não vou, eu estou me segurando. Vou, ah, que orgulho. O cara está amarrado lá para não falar. Está amarrado. Não, do lado da tela do computador dele tem um post-it escrito diretamente com risco, assim, aí ele ficou olhando para... Sou contra o post-it. Post-it é uma coisa que agride a natureza. Que isso, cara? Que absurdo. Todos a favor de post-it virtual. Vamos lá, então. Estamos aqui hoje mais uma vez para falarmos da geração atual de consoles, antes que ela acabe, né? Porque daqui a alguns meses, como eu falei, vamos estar vendo o PS5, o Xbox X e o Xbox S também, que eu fiquei sabendo que vai ter uma versão mais humilde do Xbox Series X, que provavelmente vai ser sem o driver de mídia, de CD, de DVD, Blu-ray, sei lá o que que vai ser. E para ser mais acessível, entre aspas, para as pessoas, né? Porque eu tenho certeza que vai chegar pelo menos uns 3 mil reais aqui cada console. Vocês acham que vai chegar de um preço acessível? O que que vocês acham? 3 mil? Eu acho que vai ser mais caro. Quanto que foi o 4 mesmo do Xbox, ou do Playstation? O 4 chegou aqui por 4 mil reais. E o One chegou quanto? Vocês lembram? O Xbox One chegou quanto? 1 mil reais. Não. 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 Não chegou aqui por meio. Claro que não, o que que você tá falando? Para de mentir, seu cachista sujo. Eu acho que foi mais ou menos a mesma faixa. É, então deve ser um pouquinho, será que vai ser um pouquinho mais caro? Será que vai ser no mesmo preço? Olha, considerando que a gente tá numa pandemia, tá tudo subindo. O dólar tá caro. Ai, que tristeza. É, vai ser uns 6 mil, vai. Nossa, gente. Eu acho que é uma boa previsão. Eu também acho que vai chegar a 5 mil, 6 mil reais. Porque se o 4 chegou por 4 mil reais aqui, vai ser uns 6. Ó, vamos fazer uma conta bem básica aqui. O Playstation 4 foi anunciado por cerca de 450 reais, dólares. Então, o dólar tá agora nesse momento 5,48. Então, 450 dólares convertido em real, vai dar 2.465 reais. Mas esse dólar que tu viu aí é o turismo? Só confia, porque o turismo é mais caro ainda. Hum, não, comercial. Então, aí que tá. Só que como vai comprar bens de consumo, não é o comercial, é o turismo, né? Como é que eu vejo o dólar turismo, vai, vamos lá. Põe no Google, né, chefe? Dicas de utilidade pública. Sem grosserias. Vamos ver aqui. Caramba, como é que eu procuro isso, meu? Ué, meu Deus, cara. Você tá... 5,44 dólares o turismo hoje. Ah, aqui tá falando que tá 5,46. Aí eu já não sei, eu tô vendo no UOL. Enfim, vai chegar pelo menos uns 3 mil reais aqui, né? Mas contando com a conversão, o IOF e tudo mais, os impostos por ser brasileiro, a gente paga imposto por ser brasileiro. Então, aí pelo menos uns 3 mil reais aqui vai chegar. Ah, e sem os impostos também, tem as comissões das lojas que eles colocam por cima. É verdade. Pode botar aí 120%. Tipo isso. Tristeza. Só sei que vai chegar uma paulada, eu vou esperar pelo menos um ano pra comprar o meu console da próxima geração. Só sei que foi assim. Fiquei com uma dúvida, o Xbox lançou esse outro modelo? Quando? O outro modelo? Que eu não fiquei sabendo. O Series S? É. Ah, não, erro meu. Foi um... Supostas especificações vazadas do Xbox Series S. Ah... A Jason inventando o cachismo aí já. Eu acho que ele tá preocupado com o que o PS5 já fez, né? Calma aí, calma aí. O dev kit da Microsoft que foi o motivo desse vazamento. Contém dados de Xbox Series S. Tá correndo atrás do prejuízo, do anúncio do PS5. Mas não, não que... Eu não acho que o PS5 vai ser muito rival pro Xbox Series S, não. Eu acho que vai flopar no começo esse PlayStation 5 aí. Sim. Quero começar perguntando pra vocês aí. Qual o console que cada um daqui da equipe tem? Começando pela convidada, né, Jason? Começando pela convidada. Sem respeito nenhum. Vamos começar pela Ohana Fiore. Atualmente eu tenho só o Nintendo Switch e o 3DS. Esses são os dois consoles que eu tenho. Nintendista. Nintendista, de coração. Não tem console PC, não sou PC gamer. Não tenho. Pô, vai jogar LOLzinho como? Não dá. Ah, mas essa aí é um PokéLol agora, você não ficou sabendo? Ah, e o PokéLol dá pra jogar. É o nome oficial agora do Pokémon Unite lá. PokéLol. Todo mundo vai chamar isso aí de PokéLol, né? Ah, vai mesmo. Se não for esse nome, eles estão errados. Beleza. Ohana, então tem o Nintendo Switch. E vocês dois aí, seus sonistas? Eu tenho o console PC, que é o melhor console de todos. Aí eu tenho depois o console PS4. Tenho o portátil da Sony, o PSP. Tenho um 3DS XL e um 3DS normal. Pouquinho indicado. Pouquinho indicado, né? Fora os consoles retrô aí, né? Tem Super Nintendo, tem Super Nintendo Baby, Super Nintendo normal, tem Super NT. Daí os negócios velhos, né? Velho arado. E umas coisas erradas aí no meio também, hein? O que que tem coisa errada? Esse NT aí. O que que tem o NT? O que que é NT? O que que tem o NT? Pô, eu que te pergunto, o que que é Nintendo NT? Nintendo NT? Não, não é Nintendo NT. É Super NT. Ah, mas o que é o Super NT? É uma coisa que você usa com o Super Nintendo, né? Super NT é um console com emulação de hardware do Super Nintendo. Ah, olha as coisas erradas. Não é errado não, cara. Não? Hoje em dia não é mais? Não, nunca foi, porque ele não usa o código original do Super Nintendo de nenhuma maneira. Ah, então tá bom. E eu não tenho nada a ver com o Lucas não, viu? Pra deixar claro. Ah, então é assim, então. Se eu precisar que pague a minha fiança, o senhor vai sumir. É assim mesmo. Oi, Nessão. Bom saber, bom saber. Bom saber, senhor, que eu vou fazer as minhas denúncias aqui sobre as suas atividades ilícitas. Olha só. Não, eu quero continuar tendo uma relação saudável com a senhorita Nintendo. Alô, Polícia Federal. Você, Bia, quais seus consoles? Eu tenho um Atari, o PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP e 3DS. E computador. Sou PC Gamer também, que tava pouco. Tava pouco. Já não bastava a quantidade que você tinha. Pois é. Assim, lembrando em minha defesa que eu não tive nenhum dos consoles que existiram antes do PlayStation 2. Tirando o Atari, que era do meu pai. E eu não jogava, tipo, quando eu era menor. Então, eu demorei muito pra ter videogame. Mas, ferizona com todos que eu tenho. Então tá tudo bem. Você não tem vontade de se livrar de alguns, não? Pra caso de minimalismo? Não, eu tô de boa. Todos eles estão... Porque, tipo, todos estão muito bem cuidados. Todos eles funcionam perfeitamente bem ainda. Tipo, tanto os controles, quanto os próprios jogos, os consoles, tudo. E ainda dependendo... Agora não, porque a gente tá em pandemia. Mas dependendo de quem vem em casa, às vezes eu pego um ou outro pra jogar. Então, eles estão de boas ainda. Tá maluca. Eu, pra quem acompanha o grupo esses dias aí, eu fiquei deixando as pessoas saberem lá que eu vendi, recentemente, o meu Xbox 360. Finalmente, depois de muito tempo, as pessoas duvidaram de mim. Aliás, eu segui a Lucas do... A Lucas. Eu seguia... Aliás, eu segui a dica do Lucas. Fica muito... Muita dica pra vocês aí também. Que é você vender as coisas separadamente. Porque eu tentei vender o Xbox 360 com o Kinect, com todos os jogos e todos os controles que eu tinha. Por um valor fixo lá. Depois eu vendi tudo separadamente. E vendi até mais do que eu tava vendendo tudo ao mesmo tempo. É, porque as pessoas não dão valor em kit, cara. Não sei porquê. As pessoas... Bizarro, né? Observam um kit que tem, sei lá, 30 jogos original, 2 controles. Coloca o... Faz o valuation. Porque eu assisto Shark Tank. Então, faz o valuation do console. Como se fosse só o console. Então, isso aí é uma parada muito errada. Sendo que se você vender o videogame, às vezes, até sem controle, a pessoa faz o mesmo valuation. Isso não faz sentido. É verdade. Que bizarro, né? Inclusive, escutei muito esses dias. Na verdade, eu li, né? Porque eu falei com as pessoas por texto. Eu li muito a frase esses dias. As pessoas me ofendendo porque eu não queria aceitar um valor abaixo. Falando que eu não sei fazer negócio. Mas, nossa. É um absurdo. É estranho. Mas, sigam a dica do Lucas aí. Vendam as coisas separadamente. E hoje eu tô apenas com o meu Xbox One e o Nintendo Switch também. E tem um Nintendo Wii também que tá na caixa. Mas faz muito tempo que eu não ligo ele. E o PC. E aproveitando, eu quero saber de vocês o porquê que cada um de vocês optaram por esses consoles dessa geração. Por que que vocês têm... Por que que a Ohana... Começando pela Ohana. Por que que você comprou o Nintendo Switch em vez dos outros? Em vez dos outros? Bom... É... Eu já tive um PS3 antes de ter o Switch. E eu acabei vendendo o PS3 porque eu sempre fui apaixonada pela Nintendo. E eu tive o PS3 por influência do meu irmão. Pra gente jogar junto, no caso, né? E ele não jogava com você. Não. Conheço bem essa história. Já passei por isso. É... Ele queria comprar os jogos deles. E eu ficava jogando LittleBigPlanet, basicamente. Nossa, que tristeza. Mas enfim... Acabei vendendo ele porque ficou comigo. O PS3. E passei uns dois anos sem nada. Até que eu comprei um Wii. Só que eu queria um Switch. Só que eu só podia comprar o Wii. Mas eu comprei o Wii e gostei muito. Acho que eu fiquei por uns seis, sete meses. E eu tomei a decisão de trocar. Aí eu comprei o Nintendo Switch e vendi o Wii. Foi basicamente essa a minha trajetória. E eu comprei o Nintendo Switch porque eu senti a falta dos jogos da Nintendo. Eu senti a falta de jogar o Mario, de jogar Zelda. Dos jogos da minha infância. Porque eu tive o Super Nintendo e o Nintendo 64. Que era do meu irmão também. Mas eu jogava. E é pura nostalgia pra mim. Eu acho que é mais o zelo da marca. Eu gostar da Nintendo. E isso me faz querer ter o Switch e não os outros consoles. Basicamente isso. E a portabilidade também tá gostando bastante? Nossa, isso foi tudo pra mim. Porque eu tinha o DS. O 3DS, né? E eu adorava. Jogava Animal Crossing nele. Copa, com certeza. E o Nintendo Switch, ele me deu tudo o que eu precisava. Uma portabilidade. Eu também jogar na TV. Joga da forma que eu quiser. Isso veio como uma luva pra mim. Percebo que você joga bastante Animal Crossing, viu? Muito. Eu acho que eu já tenho umas 250 horas de Animal Crossing. É por aí mesmo. E lembrando que o jogo foi lançado há 3 meses. Apenas. Sim. Não existe tempo hábil pra isso. Alguma coisa tá errada. Dormir pra quê, né, gente? Prioridades. Prioridades. Minha ilha. Ela se isola no quarto lá. Tranca a porta. Não deixa ninguém entrar. Bota uma placa na porta. Lá, estou jogando Animal Crossing. Estou trabalhando. Trabalhando na minha ilha. Exato. E você, Lucas? De novo? Mas você falou por que você comprou o PlayStation 4? Ah, não. Isso eu não falei, não. Eu comprei o PlayStation 4 porque eu tava me sentindo muito longe dos consoles de mesa. Porque faz muito tempo que eu não tinha nenhum, né? Eu vivo no PC desde 1900 e Guaraná com o olho. Então, eu decidi comprar um PlayStation 4 pra eu experimentar os jogos da geração atual e tudo mais. Que muita coisa não sai pra computador, né? E eu me sentia muito excluído, abandonado. E aí, agora eu tô por dentro. Eu tô sabendo de tudo. Agora você consegue conversar com seus amigos sobre jogos. Os amigos que eu não tenho. Pode ficar na rodinha da galera conversando agora. Só na rodinha. Porque você sabe, né? Que as pessoas compram jogos atuais, lançamentos, só pra conversar. É verdade. Porque muitas vezes esses jogos aí são tudo porcaria. Tem isso também. Porque pra jogar de fato mesmo, as pessoas não compram jogo lançamento. Compram pra publicar no Twitter. Mas eu acho que o Twitter é o que conta, né? Quem não tem Twitter não devia nem comprar jogo lançamento. É verdade. E você, Bia? O que que te fez a comprar, te levou a comprar o PlayStation 4? Na verdade, eu demorei pra pegar. Ele foi lançado em 2013, né? Se eu não me engano. E foi só em 2015 que eu comecei a pensar que talvez fosse interessante pegar ou um Xbox One ou um PlayStation 4. E aí, surgiu a notícia de que ia ter um Kingdom Hearts novo em algum momento. E que no Xbox ia sair o Scalebound. Que pra quem não sabe é o Dante com um dragão de Pokémon. Que nunca existiu. E aí, eu fiquei numa dúvida eterna de qual que eu ia pegar. E eu fui na casa de um amigo na época que tinha o Xbox One. E eu joguei um pouquinho e falei, pô, é legal, mas eu não curto controle. Será que eu vou pro PlayStation mesmo? Mas, nossa, esse Scalebound vai ser tão louco. Ai, mas tem Kingdom Hearts no outro. E eu fiquei um ano com isso. Tipo, fazendo pesquisa. Vendo qual que era. Se eu queria mais o Scalebound ou se eu queria mais o Kingdom Hearts. E aí, em 2016, eu resolvi que eu ia pegar o... Que eu ia ficar com o Kingdom Hearts no meu coração mesmo. Eu não conseguia. E esse amigo prometeu que ele ia comprar o Scalebound quando saísse pra poder jogar na casa dele. E aí, eu peguei o PlayStation 4. E na época, eu também não tinha aquele negócio de você poder jogar os jogos do Xbox no PC, né? Então, tipo, realmente ir na casa desse amigo ia ser a minha única chance de jogar esse jogo que eu queria tanto. E aí, eu comprei em 2016 o PlayStation 4. Fiquei, obviamente, muito feliz com os jogos. Na época, eu acho que eu comprei com o The Last Guardian. Acho que foi o primeiro jogo que eu peguei. E o DMC já tinha saído? Em quanto? Se sim, eu peguei ele também. 2016. 2016, eu acho que já. Porque o DMC, eu acho que é 2014, 2013. Eu sei que os primeiros jogos que eu tive foram esses dois, assim. E aí... Mas ainda assim, eu fiquei um ano inteiro com isso na cabeça. De, nossa, o Scalebound. Será que eu vou me arrepender de não ter pego o Xbox por conta desse jogo? E não sei o que, não sei o que. E aí, em 2017, um ano depois, eles cancelaram Scalebound. E aí, surgiu uma luz em volta de mim. E eu falei, que bom que eu peguei o PlayStation 4. O único jogo que eu queria do outro console foi cancelado. Meu Deus. Nossa, eu acho que eu só conheci o Scalebound por sua causa. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Sério? Não, cara. Se tem dragão, eu tô achando lindo. Dragão me compra muito fácil. Ainda mais porque colocaram... Dragon Ball também? Gosto também. Eu gosto muito do Trunks. Porque ele é... O grande motivo é dele ser... Cabelo roxo. Ele ser dublado pelo Marcelo Campos. Você tinha que gostar do Shenlong, não do Trunks. Pô, mas o Trunks é dublado pelo Marcelo Campos, cara. Marcelo Campos é a melhor pessoa. Junto com o Guilherme... Não, o Guilherme Briggs é a melhor pessoa, né? Ele é muito fofo. Mas, enfim. Abraço, Guilherme Briggs. Abraço. Maravilhoso você. Mas eu conheci o Marcelo Campos uma vez num evento que eu entrevistei. Ele é muito fofo também. Mas, enfim. Cara, eu ainda torço muito pra, em algum momento, alguém falar que Scalebound vai voltar. Porque eu realmente queria muito esse jogo. Scalebound vai voltar. Obrigada. Hashtag volta Scalebound. Por favor. Eu só não vou acreditar porque o Jason sempre tá errado, né? Mas agora morreu de vez, Bia. Porque soltaram um comunicado recente aí que o Scalebound... Na verdade, tinha rumores de que o Scalebound ia voltar. Mas aí eu acho que a Platinum falou que não vai voltar, não. E já era. Pior que eles chegaram a lançar os primeiros oito minutos, dez minutos de gameplay. Qualquer coisa assim. Tinha trailer. Tinha muita coisa. E aí morreu tudo. Mas tudo bem, né? A gente tem DMC e é quase o mesmo cara. Se bem que ele parece... Nossa, igualzinho. É, eu não sei. Porque como ele tem cabelo claro, ele meio que parece mais o Nero do Devil May Cry 5 agora, né? Que saiu. Mas assim, na minha mente ele ainda é o Dante com o Dragão, então... Mas é isso, os outros consoles que eu tenho não são da geração passada, né? Então, não sei. Nunca teve interesse, por exemplo, por um Nintendo Switch? Olha, eu não tinha interesse nenhum, na verdade. E aí um amigo meu falou, vai sair The World Ends of You no Switch. Aí eu falei, quero. Mas aí eu acabei não pegando, mas... Entendi. Você compra então os consoles por causa de um jogo específico, é isso? Um ou mais, né? Depende. Mas assim, sim, eu compro console pelo jogo. Por isso que eu falo que, pra mim, qualquer jogo tinha que ser jogado em qualquer console. Porque se eu tivesse pego, por exemplo, o Xbox One ao invés do PlayStation 4, mesmo que tivesse Scalebound, por, no meu caso, o controle do Xbox machucar a minha mão, eu provavelmente não ia ter jogado metade do que eu joguei até hoje com o PlayStation 4, sabe? Então, tipo, eu não gosto tanto assim de exclusivos, na verdade. Mas eles são o que normalmente me fazem comprar os consoles, então, fazer o que? Entendi. O Lucas, ele, inclusive, esses tempos aí, compra um adaptador da... Não sei que empresa que é, de que marca que é, mas funciona no PlayStation 4. Ah, é. No Xbox One, parece, né? Você pode usar o controle do PlayStation 4. É, você joga o PS4 com o controle do Xbox One. Ah, não, mas eu precisava do oposto, né? Então, daí não tem como, não. O controle no Xbox, ele não funciona, não. Ah. Ele funciona no Switch, no PS4 e no PC. Pô, gente. Que baita complô pra eu não jogar o Xbox. É uma exclusividade reversa do Xbox. Pois é, né? Pela primeira vez, essa indústria é vital. Normalmente é a Nintendo, né? Que tem essas zoeiras. Pô. Mas, assim, eu ainda jogo esporadicamente, se eu for na casa de alguém e a pessoa tiver. Mas, realmente, dói minha mão, então, eu jogo sempre um pouquinho. É que você não jogou nos Joy-Cons ainda. Não, eu não sei, eu contei isso já, eu não sei se foi pro ar. Mas, um professor, abraço o Alan, ele, na faculdade, ele chegou um dia... Na verdade, assim, a gente tava indo pra sala, naturalmente. E aí, de repente, a gente abre a porta e tem todas as mesas cheias de consoles que a gente nunca tinha visto na vida. Tinha um mini arcadezinho, que era um console exclusivo, que saiu só do Pac-Man, que é muito duro e você não consegue virar com o joystick direito. Tinha um television, tinha todos os Nintendos possíveis. Tinha, tipo, muitos consoles. Eu não sei nem qual é o tamanho da casa dele pra guardar tudo aquilo. E aí, foi a primeira vez que eu joguei vários consoles. Porque, até então, eu só conhecia, mesmo assim, o PlayStation 1, o 2 e pra frente, sabe? Porque eu não tive... Nossa, foi... Porque, tipo, eu não cheguei a ter, sei lá, qualquer um dos consoles que o Lucas tem mais antigo, sabe? Eu nunca tive nenhum deles. E eu não tinha amiguinhos que tinham eles também. Então, tipo, eu nunca cheguei a jogar. Esse dia na faculdade foi louco. Ah, faculdade de games, né? Por isso que o cara tinha tanto console assim. É, é. Faz sentido, agora eu entendi melhor. Um professor de ensino médio, sei lá, trazido nada um monte de videogame é uma coisa meio estranha, né? É, não, mas, cara, até hoje eu não sei como é que ele levou tudo lá pra cima. Mas, quanta ajuda será que ele teve? Ou como que ele trouxe no carro? Porque, tipo, era muita coisa. Mas, pô, obrigada, Alan, por levar tudo lá. Nós. Tava procurando a foto hoje, inclusive. Apresente o podcast pro Alan. Sim, senhor. Vou falar. Fiquei falando de você hoje. Ah, eu tava falando de você no podcast. Olha, eu tenho o Xbox One e o Switch, como eu falei. O Xbox eu comprei depois do Nintendo Switch, porque eu tava com 360 na época, na época que eu comprei o Switch. Depois eu resolvi comprar o Nintendo Switch em seguida. E, por quê? Principalmente por causa da portabilidade. E o segundo motivo mais que vai contra a onda de todo mundo, ou contra a maré, na verdade, que fala, né? É, eu comprei o Nintendo Switch por causa dos third party. Ou seja, dos jogos que não são exclusivamente da Nintendo. Porque eu acho muito interessante a proposta do Nintendo Switch de ser portátil e também você colocar na televisão. E, mas, mesmo que ele tenha os gráficos inferiores aos outros consoles, eu tinha muita vontade de ter essa experiência. De você poder jogar onde você quiser, na posição que você quiser. Porque eu gosto muito, por exemplo, eu tô sentado no sofá jogando e, às vezes, eu fico incomodado da posição que eu tô e eu quero deitar. Mas, inevitavelmente, tem que deitar olhando pra televisão. Então, é uma coisa muito ruim que dá mal estar em mim, dá mal jeito nas costas. É uma coisa incômoda. E você, jogando com o Nintendo Switch, você joga na televisão e, na hora que você estiver cansado, você pega, deita no sofá lá e fica, coloca no seu peito assim, apoia e fica jogando lá no seu peito, alguma coisa do tipo. Ou então, você apoia ele em algum outro lugar, joga com as mãos separadas, porque o Joy-Con tem essa possibilidade de você jogar, né? Com as mãos separadas. Outros recursos também, que são exclusivos do Nintendo Switch, que eu não sei se tem no controle do PlayStation 4 atualmente, mas o controle, os Joy-Cons e alguns controles Pro também do Nintendo Switch, tem a função de giroscópio. Então, jogos de tiro, você consegue ter aquele ajuste fino, né? Na mira, e fica muito mais fácil pra você jogar, que é uma coisa, a Johanna vai poder falar sobre isso melhor também, que é uma coisa infinitamente superior ao que tinha no Nintendo Wii. Porque o Nintendo Wii tinha essa função de você jogar jogos de tiro com o giroscópio do controle, o sensor de movimento, só que era horrível, pelo menos eu achava isso. Você tinha muita imprecisão. Era terrível. A série é muito ruim. Eu tentei jogar Call of Duty várias vezes e eu não conseguia de jeito nenhum mirar nos inimigos, porque o sensor do Nintendo Wii, ele é bom pra fazer movimento básico. Mas pra você mirar, de fato mesmo, é terrível. Não tinha como. E, pra mim, segundo plano, eu comprei o Switch pra jogar os jogos da Nintendo, porque eu gosto dos jogos da Nintendo, mas eu não sou, tipo assim, eu não sou apaixonado perdidamente pelos jogos da Nintendo, pelo Mario, pelo Donkey Kong, eu gosto muito. Mas não sou, não é um motivo que me fez comprar o Nintendo Switch de verdade, foi mais a proposta dele. E o Xbox One é porque eu tinha, como eu falei, o Xbox 360. Então, desde 2003, desde o início do Games with Gold, eu venho colecionando os jogos que eu comprei, tanto os jogos que eu comprei no console, e também os jogos que eu assinei e ganhei da assinatura Live with Gold. Então, eu tinha muitos dos jogos do Xbox 360, e depois que eu fiquei sabendo que começaram a aplicar a retrocompatibilidade no console do Xbox One, daí sim que o meu interesse ficou bem maior pelo console. Eu comprei o Xbox One Fat mesmo, porque ele tem aquela fonte externa. Eu não sou muito fã de comprar consoles com a fonte interna, porque todo mundo sabe que quando dá pau na fonte, você tem que levar o console inteiro, né, pra arrumar. E fonte externa, você simplesmente compra uma fonte nova ou alguma coisa assim, e troca, você compra uma outra reserva e fica jogando o seu console lá enquanto manda a outra arrumar. Então, eu acho que é muito mais vantajoso você ter um console com uma fonte externa. E, como eu falei, o principal motivo foi porque eu tinha muitos jogos já, então eu levei toda a minha biblioteca do 360 pro Xbox One. E também eu já tinha alguns jogos do Xbox One que vinham, incluso, no serviço Games with Gold. Então, eu me senti muito vantajoso, eu senti muita vantagem de você ter esse console, porque eu senti que eu não perdi minha biblioteca que eu vinha colecionando há muito tempo. Eu acho que é desde 2013 que começou o Games with Gold. E o Game Pass também, né, só ajudou mais e mais eu ter essa vontade. O Game Pass, quando ele lançou o Ultimate Game Pass lá, o Game Pass Ultimate, ele converteu todo o tempo de Gold meu pra Game Pass Ultimate. Então, eu tenho até 2021, eu tenho até agosto de 2021 pra aproveitar todos os jogos que tem no catálogo do Game Pass. Eu acho que isso pra mim foi um dos maiores motivos também pra ter esse console. Porque, querendo ou não, se eu comprasse um PlayStation 4, eu não teria nenhum jogo. Porque eu não tinha, eu não tive o PlayStation 3, né, eu tive o PlayStation 2, mas não 3, eu pulei. E o Nintendo Switch eu não comprei com esse pensamento, porque eu tive o Wii U apesar disso, só que depois os jogos do Wii U não são compatíveis com o Nintendo Switch, né. Então, uma perda bem grande que a Nintendo teve em relação uma geração com a outra, foi por esse motivo que eu comprei o Xbox em vez dos outros. É, você falou de não ter os jogos do PS3, porque você não teve o PS3, mas isso na verdade não quer dizer nada, né, porque não tem retrocompatibilidade no PS4. Então, isso é uma comparação que ela é válida, porque é uma vantagem do Xbox One, mas não faz diferença nenhuma, né, porque no PS4 não tem retrocompatibilidade. É, nesse caso não, mas se tivesse, quem sabe eu teria mais motivos pra poder comprar um PlayStation 4. Falei a diferença, um pouco mais de diferença pra mim. Mas vamos falar do início da geração, dessa geração que a gente tá hoje, ela começou em 2013, né, que foi naquela época que o E3 lá, o Xbox One foi, basicamente perdeu o feio pro PlayStation naquela época, né, porque ele teve várias diretrizes, várias regrinhas que criaram naquela época lá, não sei quem que era o CEO daquela época, não sei quem que era o CEO do Xbox, da divisão Xbox, 2013, mas eu sei que ele disse algo como, se você não tem conexão na internet constante, você que compra um Xbox 360. O quê? Exatamente. Ai, socorro. Porque pra quem não sabe, quando o Xbox One foi anunciado, ele tinha conexão obrigatória com a internet. Olha o terror, né, cara? Ele também, ele seria proibido de você rodar jogos usados, ele seria uma licença única, cada jogo que você colocasse no seu console ativaria uma licença única pra você, e ficaria restrito aquele console. Olha, e aí a galera na internet ficou louca! Não, e, gente, sério, eu queria muito saber como que foi o brainstorming, que alguém falou essa ideia e o resto concordou, ninguém nunca entrou na internet, né? Não, chama chefe dando ideia, todo mundo fica reto. É, o chefe nunca pegou um, tipo, nunca entrou na internet pra ver as pessoas vendendo jogo, nunca jogou, nunca fez nada, aí ele falou, pô, a gente podia fazer... Não, exatamente, ele fez, só que ele odiou, porque ele queria vender mais jogo. Então aí ele teve essa ideia pra resolver esse problema, entendeu? Ai, que terror, não tinha... É, não é uma ideia muito boa, porque vai dar vantagem pra empresa, a empresa consequentemente vai vender mais, só que você vai prejudicar de forma absurda o público, né, consumidor. Eu acabei de pesquisar aqui, quem falou essa besteira na época foi o Don Metric, que tava na divisão Xbox, que alguns meses depois, por causa disso que ele falou essa frase besta pra caramba, ele deu lugar ao Phil Spencer, que tá aí até hoje, que a gente conhece, todo mundo ama, né, o Phil Spencer, o cara do povo, o cara da galera, e eu acho que ele veio pra ficar. É ruim, né, o mensageiro tomou um tiro, porque o cara só falou que era a posição da empresa, e aí mandam ele embora, o cara se ferrou. Nossa, é complicado. Eu não sei 100% da história, mas eu não sei se isso foi alguma coisa, alguma diretriz dele, ou se foi realmente grande parte da culpa foi da empresa, isso não sei dizer. É, numa empresa desse tamanho, ninguém toma esse tipo de decisão sozinho, cara, não tem como. É, não tem como ele ter entrado lá falando, vou improvisar nesse discurso, vai ser louco. É, mas como todo mundo sabe, o Playstation 4 chegou estralando na geração atual. Chegou chegando, né? Chegou chegando, o Xbox One ficou lá atrás, por causa dessa bobeira que foi falada, e enquanto isso, o Playstation 4 tava liderando a geração, né? Inclusive, uma coisa que eu acho muito engraçada é que na época que o Scalebound foi anunciado, eles anunciaram também o The Last Guardian, então nos dois consoles tinha jogos com humanos que ficam com bichinhos gigantes. Muito bom isso. Inclusive, o The Last Guardian foi uma das coisas que me fez ir pro Playstation também, mas esse aí eu comprei porque existiu de verdade, né, então tá tudo bem. É isso que eu ia falar, a diferença do Scalebound pro Last Guardian é que o Last Guardian não saiu, né? O Last Guardian existe, gente, olha só que lindo. E nessa época, enquanto as duas empresas estavam brigando, como sempre, desde o 360, desde o primeiro Xbox clássico, a Nintendo, como sempre, estava comendo pelas beiradas com o Wii U, e daquele jeito ainda, né? Porque o Wii U, pra quem sabe, pra quem não sabe, ele foi um fracasso de vendas, apesar dos jogos incríveis que ele lançou, porque eu tive o Wii U. Posso falar com propriedade que ele teve jogos muito legais, só que o console deixou muito a desejar, tanto a proposta, quanto a execução dele também, né? Eu lembro que eu passava de uma parede assim, as pessoas brincavam, achavam que era zoeira das pessoas, mas eu comprei o Wii U. Eu coloquei meu console na sala e tentei jogar no meu quarto, que era uma parede de distância. E o console simplesmente perdia, o gamepad perdia a conexão. Nossa! Não tinha como jogar em poucos metros de distância, porque tinha uma parede no meio, era absurdo. Eu lembro que no lançamento do Wii U, foi um console que eu queria muito comprar na época, porque eu achei muito revolucionário essa questão de poder jogar fora do console, só que realmente não foi muito bem implementada, e ainda bem que eu não comprei. Mas na época eu queria muito, as propagandas me deixavam loucas na época. Mas eu continuei com o meu PS3. Mas você tinha em mente que o Wii U era uma evolução do Wii, não um complemento, um acessório? Porque muita gente pensa isso. Que ele é uma evolução do Wii? Isso, que ele era um console de outra geração, e não simplesmente um acessório, porque ele parecia muito com o Wii. Sim, mas eu acho que não... É, eu acho que seria uma evolução, mas eu acho que ela evoluiu demais, assim, e não deu certo. É. Mas eu ainda tenho umas teorias de que o Wii U foi o teste para o Switch, sabe? Porque, basicamente, eles melhoraram muito da questão. Como se fosse um protótipo do que eles lançaram hoje, sabe? É, muita gente tem esse pensamento também, né? Eu acho que, infelizmente, parece que é verdade mesmo, e quem pagou por isso foram os consumidores, né? É, sim. Não é fácil ser fã da Nintendo. Jesus, você falou que a conexão caía e tal. Você sabe como é feita essa conexão? Se é Bluetooth, se é Wi-Fi? Por que ela cai? É uma conexão Wi-Fi do GamePad que se comunica com o console. Nossa! Ah, então, tipo, o console cria um ponto de acesso Wi-Fi, entre aspas, e o GamePad conecta nele. Nossa, mas ele deve ter uma anteninha muito ruim dentro. É, então. Provavelmente. Porque, justamente por ser Wi-Fi, devia, na verdade, ser melhor, né? Mas, bizarro. Sim. E, pra quem não conhece, o GamePad do Wii U, ele é um controle grande, bem grande. Apesar de ser muito grande, ele é bem confortável pra segurar e pra jogar com ele. A bateria durava, hum, mais ou menos umas duas horas e meia, três horas de jogatina. E, o que não era muita coisa, né? E ele tinha uma tela gigante na frente, uma tela de seis polegadas, se não me engano, o tamanho de um tablet. Eu não sei se a tela era tudo isso mesmo, mas talvez é um pouco menor até. E a resolução que ele fazia, ele fazia um streaming do console pro GamePad. Uma resolução de 480p, que é a resolução de YouTube média, mediana. E não era muito agradável de você ficar olhando, porque você percebia vários pixels, assim, vários artefatos da resolução baixa. Mediana, não, né? A resolução baixa, porque o médio do YouTube hoje é de 720p. É verdade. Hoje em dia, HD é o mínimo, né? É, hoje em dia, sim. Eu acho que na época, não, né? É, provavelmente não. Provavelmente, na época, 480p era uma resolução aceitável, até porque é 2013, né? Há sete anos. Em questão de resolução, qual que foi a melhora do primeiro PSP pra aquele que eu tenho? Vocês sabem? A resolução é a mesma. O PSP 1000 pro 3000 continua a mesma, a mesma, mesmo. A mesma, mesmo. Não é, porque eu nunca cheguei a ver, pessoalmente, o PSP, o primeiro que existiu, né? Então, pra mim, era muito boa a tela do segundo e era isso. É, o PSP tinha uma resolução, acho que menor que do Switch, na verdade, do Switch. O PSP, acho que tinha uma resolução menor que do Wii U. Bem menor, é, bem menor. É, né? É, mas o tamanho da tela do Gamepad deixava bem claro a resolução que tava rodando e a qualidade também, né? Ficava um estourado, vamos dizer assim. O Wii U, eu não cheguei a ter interesse nenhum em comprar na época. Eu cheguei a jogar o Wii na casa de uma amiga, inclusive, toda vez que eu ia lá, ela queria muito que eu jogasse com ela. Eu não curtia tanto. Eu não sei se eram os jogos que ela tinha ou se foi o console mesmo, mas não me pegou. E aí, eu acabei... Quais jogos que você jogou, você lembra? Ai, eu não vou conseguir lembrar. Se você falar uns jogos aleatórios, capaz de eu associar, mas eu não sei, cara. Olha, os melhores jogos do Wii U, pra mim, foram os exclusivos, porque os third party, os second party, eram todos os jogos que eu já tinha jogado no 360. Ah, sim. Eu sei que, assim, eu tava acostumada com os outros consoles da época, e aí todos os jogos que ela colocava tinham que fazer uma quantidade absurda de movimentos, e ela não me explicava direito, e eu ficava muito perdida. Então, era muito frustrante. E eu esquecia que eu tinha que, tipo, pra fazer tal coisa, eu tinha que mexer o braço de tal jeito, não sei o que, e eu não sei, os jogos eram... Não sei, não é um jogo que ela colocou pra eu jogar, me fez ter vontade de jogar de novo, sabe? E aí, eu simplesmente ignorei a existência do Wii U, porque na minha mente, se eu não tivesse gostado do anterior, não tinha por que eu tentar o novo. É, um dos maiores problemas do Wii U foi, principalmente, o hardware, como eu falei, né? Muitos jogos exigiam com que o gamepad ficasse ligado. Às vezes, era obrigatório você usar as duas telas também, às vezes, essa execução era bem mal feita, às vezes, era bem feita, como, por exemplo, no Saints Row, se não me engano, tinha pro Wii U, e eu lembro que eu joguei bastante Assassin's Creed 3, e você conseguia ver o mapa do jogo no gamepad, sem precisar ficar apertando Start. É, isso de usar as telas de formas diferentes, como coisas compartilhadas, tipo, que se complementam, né, na verdade, era comum, ou era, tipo, só em alguns jogos específicos? Nos jogos mais antigos do Wii U, era mais comum, depois as pessoas começaram, as desenvolvedoras começaram a deixar de usar esse recurso. Nossa, mas eles deixaram por algum motivo específico? Porque parece uma ideia super boa, tipo, o que que deu errado? Você sabe? Então, se não me engano, por exemplo, a Nintendo, se não me engano, assim como o 3DS, o 2DS, o Nintendo DS, quer dizer, ela sempre meio que obriga, né, ou não sei se obriga ou estimula os desenvolvedores a começarem sempre a geração usando o recurso que ela implementou. Sim. Então, os desenvolvedores sempre tinham que usar as duas telas, a tela da TV e a tela do gamepad. Só que depois de um tempo, a Nintendo mesmo parou de usar isso, tanto que o Donkey Kong Tropical Freeze, ele não tem esse recurso. Você joga com o gamepad desligado, totalmente apagado, mas ele tá consumindo bateria ali da tela. Uhum. E o jogo roda totalmente na televisão. E, no caso do Wii U, tinha alguns, algum ou alguns jogos que desse pra você escolher, tipo, ah, eu quero jogar só no console, quero jogar só na TV? Ou era onde o desenvolvedor colocasse e você aceita? Olha, alguns jogos, alguns, a maioria dos jogos você conseguia jogar tanto no gamepad apenas ou apenas na TV. Ah, tá bom. Mas tinha alguns que era obrigatório você jogar olhando pra TV, como, por exemplo, aquele Fatal Frame, sabe, da câmera. Ah, sim. Você tinha que usar o gamepad pra você mirar na televisão. Então, como consequência, você não tinha como jogar o jogo simplesmente no gamepad. Era bem ruim. É, eu não sei, assim, tipo, é capaz de, se eu tivesse visto esse jogo em específico na época, eu ter ficado interessado justamente por você usar o console de uma forma diferente. Não sei. É. Mas eu, particularmente, não considero, apesar de a gente estar falando bastante do Wii U, vou deixar pra um podcast específico, que eu acho que é melhor, mas eu não considero, não sei vocês, eu não considero o Wii U como um console da geração Xbox One e Playstation 4. Apesar da Nintendo falar isso, apesar de ele ter sido, entre aspas, o primeiro console da geração atual a se lançar, em 2012, veio primeiro que os outros dois, pra mim o Switch é da geração atual, eu não considero o irmão mais velho dele como essa geração e vocês. Eu concordo, eu tenho a impressão que o Wii U é da geração dele, assim, sabe, ele é meio fora, não sei. Olha, eu, pra falar a verdade, eu sempre considerei que ele fosse, que ele era da geração 360 e Playstation 3, tanto que, como eu falei, a maioria dos jogos dele já existia pra esses dois consoles. Você considera o Wii como sendo da geração do Playstation 2? Sim, eu considero, não, eu considero o Wii como a geração Playstation 3 e Xbox 360, até porque tem muitos jogos que... Ué. Se decide, homem. Qual que é da geração... Qual que é de qual? Explica direito isso aí. Vai, o Wii, vai, fala aí, o Wii. É como se o Wii U fosse um upgrade, é mais ou menos isso, do Wii. Ele não seria um console totalmente novo. Ah, entendi. Eu considero que a Nintendo lançou dois consoles na geração passada. Ah, justo, ok. Ela tentou duas vezes, porque se a gente parar pra pensar, o GameCube lançou junto na geração Playstation 2. O Wii lançou pra concorrer com o 360 e o Playstation 3. E todo mundo tinha esse consenso. Daí ela vai e lança o Wii U depois do Switch, então o Switch é dessa geração. O Wii U foi uma tentativa falha. Pra mim, é isso que significa. É, faz sentido, faz sentido. Eu acho que eu concordo com você. No final, todo mundo concordou comigo. É, no fim, que coisa, né? Raro de acontecer. É que você explicou de uma maneira burra. Ah, obrigado pela ofensa gratuita. Não, a primeira vez eu não entendi também, agora foi bonitinho. Ah, obrigado. É a forma de passar mensagem. Isso, isso. Não, mas é interessante, porque, tipo, como eu pulei o Wii e o Wii U, pra mim eles existiam numa... num mundo paralelo, assim, sabe? Tipo, o 3DS, o DS, o PSP e os Playstations e Xbox da vida, pra mim, estão em gerações. Mas esses dois aí, eles existem por conta própria, assim. Tanto que a prova é que o Nintendo Wii é da geração 360 e PlayStation 3, e tinham vários jogos que foram lançados naquela época e foram traduzidos de uma forma inferior pro Nintendo Wii, como, por exemplo, a própria franquia Call of Duty que eu falei agora. Ah, sim. O Call of Duty World at War, por exemplo, ele foi uma versão, um jogo que foi ter uma versão depois pro Nintendo Wii inferior. Justo. Os jogos do Naruto também tiveram a sua própria versão pro Nintendo Wii? Mas, assim, o Nintendo Wii, ele deu mais certo do que o PS Vita, por exemplo. Ah, isso sem dúvida, né? Acho que nenhum deu tão errado, né? Com certeza, sim. Vamos falar de diferença de geração aqui agora. Qual que vocês acham que foi a principal diferença da geração passada, né? Nintendo Wii, Wii U, tanto faz. PlayStation 3, Xbox 360, pra essa que a gente tá vivendo ainda. Vocês acham que teve muita coisa, além de salto gráfico, que é o mais básico, que a gente espera de uma geração pra outra? Ah, tem uma coisa que aconteceu aí e eu não gostei não, hein, cara? Ih, lá vem o que é. É que no PlayStation 4, eu não sei como é, na verdade, no Xbox One, mas no PlayStation 4, eu vou explicar o que eu vou dizer, mas eu vou mandar a real aqui. Manda então, manda braba. Não existe mídia física no PlayStation 4, tá? Como assim? Não existe. Como assim? Isso aí é uma ilusão. E eu não entendi agora. Agora eu vou explicar. Até eu não entendi. É que o seguinte, quando você coloca a mídia física no PlayStation 4, o que ele faz é copiar a licença, que tá na mídia física, pro console, mas de uma forma que é pendente da mídia. E também copiar o conteúdo inteiro do disco pro HD interno do videogame. Então, a diferença, a única diferença entre a mídia física e a mídia digital, na questão de execução no console, é que com a mídia física, você precisa colocar o disco. Ele exige que você ponha o disco. Sim. Porque fora isso, não tem nada de diferente. O console não usa o disco pra nada, quando você joga. Porque o jogo inteiro tá copiado pro console. Então, não existe, sabe? Na época do 360, tinha alguns jogos que tinham um segundo disco de instalação, mas ainda assim, ele usava o primeiro disco, dados do primeiro disco, pra executar. Então, ele ainda assim, não copiava tudo, mesmo os jogos que tinham instalação. Então, ter acabado com isso, eu acho que é um problema, cara, é um problema. Eu entendo razões técnicas que possam existir, mas eu acho que ainda dava pra ter mantido como era antes. Na próxima geração, eu acho que ainda não tem como mais. Mas nessa geração, daria pra ter mantido. Você acabou de me lembrar que isso acontece também no Xbox One. Ah, é? É, então. É. Triste. Ah, não sabia. Eu não lembrava disso, porque há muito tempo que eu não uso minhas mídias físicas aqui, até porque eu tenho umas três só, porque eu comprei usado no meu console e veio com três jogos. Veio com Destiny 2, Metal Gear 5 e o outro que eu não lembro, pra você ver como eu jogo tanto esses jogos aí. Tadinhos. As únicas vezes que eu coloquei esses jogos aí, eu fiquei muito bravo, porque teve que instalar. E eu fiquei, nossa, eu fiquei, eu pensei, nossa, qual que é o... Eu pensei exatamente a mesma coisa com o Lucas. Qual que é o sentido de existir uma mídia física se eu preciso instalar? É, então, o problema da mídia física, né, do disco, é a velocidade de leitura, né? Que ela é muito mais, muito mais baixa do que a velocidade de leitura do disco rígido, ou pior ainda, do SSD. Então, eu acho que na próxima geração aí não tem como, porque as texturas, as coisas vão ser tão grandes que não tem como, ia ser um gargalo, né? A leitura do disco ia ser mais devagar do que o tempo real que o jogo tá executando e precisando dessas informações. Agora, na geração atual, tem muito jogo que não precisaria ser instalado. Você falou uma coisa que eu pensei em outra coisa agora, muito curiosa. Fonte. O Nintendo Switch, ele funciona através de cartões, não sei se você, todo mundo conhece. Sim, cartão de memória, memória flash. E todo mundo sabe que a memória flash tem uma comunicação muito mais alta, muito mais rápida do que as mídias, né? É, isso é um pouco mais complexo do que isso que você acabou de resumir, mas prossiga. É praticamente isso, né? É, é que nem sempre, entendeu? Não é porque a forma de armazenamento é flash que a transmissão dessa informação é rápida, entendeu? E tem muitos tipos de memória flash também. E mesmo assim, muitos jogos, eu não sei se vai fazer sentido isso que eu vou falar, eu acho que não vai fazer não, mas tá bom. Muitos jogos que tem a versão também pra Nintendo Switch, eles tem um load muito maior na Nintendo Switch do que nos outros consoles. É, o jogo no Nintendo Switch, ele roda direto do cartão ou ele é instalado na memória interna? Ele roda diretamente do cartão ou você pode comprar também a versão digital. Ah, então é por isso. Porque o cartão de memória, ele é diferente de um SSD e de um HD. No sentido de que, na verdade, o tipo de memória usada num cartãozinho flash, ele é mais lento. E não apenas isso, como o meio de comunicação, a interface que se comunica, né? Da placa-mãe, do sistema operacional com o cartão flash, é mais lento. Então, é assim, é um sistema lento sobre lento e vai ficar lento. É diferente de um HD, que ele já tá ligado diretamente no placa-mãe, né? Com a interface SATA 3 lá, então é outra conversa. Mas não é o fato de usar a memória flash com o cartão que determina a velocidade. Na verdade, é mais lento que disco. Cara, mas tem uma coisa no Nintendo Switch que eu fico com muito pé atrás, não sei porque que a Nintendo não fez isso, que é você não poder usar HD externo no Nintendo Switch pra você instalar os jogos. Você tem que ficar comprando um cartão em tamanhos absurdos. Ah, mas daí você tá querendo muito, né, cara? Nossa, eu queria muito poder usar um HD externo. Seria tudo pra mim. O jeito que ela for foi engraçado. Meu sonho, né? Nossa, tô sofrendo. Agora imagina o disco girando em tempo real ali, 7200 rotações por minuto e você segurando o console e balançando ele. Olha que delícia. Olha que bad block. Olha, imagina a agulhinha rasgando o HD. Ai, que delícia, cara. Você tá zoando isso aí, mas eu vou falar pra você que não entendo Switch. Com modificações é possível fazer isso aí, hein? Então, mas é uma péssima ideia. É, sim. É isso que eu tô falando. Porque o HD vai pro saco rapidão. Só se você colocar um SSD. Aí, beleza. Então, mas você esqueceu que o Nintendo Switch tem como você destacar os controles, né? Você pode colocar na mesa e colocar um suportezinho pra segurar o Switch. Meu Deus. Mas daí ele deixa de ser portado. Não dá pra jogar no metrô? Lógico que dá. Você coloca ali no banquinho e joga. O cara leva um banquinho, leva uma mesa com o metrô. Leva uma mesa de bar, aí ele monta a mesa da Brahma, coloca o Switch em cima com o HD, liga e começa a jogar. Aí vem um vendedor de bala, tropeça nos vendedores. É maravilhosa isso aí. Você nunca viu aqueles banquinhos de levar na mochila? Eu ia falar pra levar um amigo. Isso aí é convencer ele de que é uma ótima ideia ele ficar segurando o console pra você e você só joga. Mais fácil que a mesa, eu acho. Não, é isso aí. Não chama amigo, não. Você chama otário. Não, mas ele não precisa saber disso. Mas falando sério agora, eu fico bravo com isso porque o Nintendo Switch, eu não sei se o Lucas conhece isso, mas o Nintendo Switch tem a dock, né? Que você coloca o console ali. E ela tem três portas USB pra você ligar qualquer coisa. E pra que ela serve normalmente? Pra você carregar os controles. Olha que ideia maravilhosa. Ah, é? É, somente pra isso. Pra mais nada. Que divertido. Ok. Não, eu acho que tem alguns periféricos do Nintendo Switch que dá pra comprar que usa USB. Eu posso estar errada, mas por exemplo, o cabo de rede. Tem um adaptador de cabo de rede que eu acho que usa essas portas. Não tenho certeza. Pode até ser, né? Não usa, não é o micro USB não, né? É o USB-C. Eu acho que o cabo de rede deve usar o USB-C, hein? Não sei. É, o Switch tem, a saída dele é USB-C. Mas o USB da dock são USBs normais. Sim. 2.0. Não tenho certeza, mas tem alguns periféricos. É, tem. Inclusive os extras oficiais também, como aquele adaptador da 8-bit do que você liga, controle de Xbox One e Playstation 4 pra jogar no Switch. Também funciona, mas não oficialmente, né? Ah, tá. Mas a questão aqui é que, por exemplo, o Xbox One oficialmente ele suporta HD externo de eu acho que até 2 TB e eu uso tranquilamente meu HD externo de 1 TB lá e eu tenho muito jogo instalado por causa disso. Agora no Nintendo Switch eu tenho que ficar comprando os malditos cartões, que é um absurdo. Muito caro o cartão de, por exemplo, 512, você vai pagar uns 500 reais. Não, vai pagar mais. É mais do que, é mais de 1 real por giga, principalmente com o dólar em alta agora. Exatamente. Já o HD externo de 1 TB você compra por uns 200 reais mais ou menos. E você pode usar pra outras coisas também, né? É, o disco vai ficar girando em 7200 RPM, mas isso aí o Jayce finge que não existe, né? Isso aí é isso todas. Tô usando há mais de um ano e não deu problema. Então quer dizer que funciona bem. Mas eu fico decepcionado também porque o Wii U ele aceitava HD externo, entendeu? Eu não sei porque que houve esse retrocesso. O Wii também aceitava HD externo. Mas eu não sei se é de forma oficial, aceitava de forma oficial? Não, não. Só na safadeza. Ah, pegamos a honrando no pulo. Pegamos a pirateirinha safada aí. Olha só. Eu comprei os dados, gente. Eu não sabia. Já tava assim quando eu peguei. Já tava assim. Eu achei que era tudo original. É. Uma coisa boa que tem no PS4 é que você consegue jogar com o controle de PS3 no modo Legacy, não é todo jogo que suporta, mas você consegue jogar com o controle de PS3. Então isso é uma vantagem que tem no PS4. Já no Xbox One você não consegue jogar com o controle do 360. Agora eu tô passado. Tô passado, miga. Caramba. Porque eu não sabia disso. Agora eu estou surpreendido. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Modo Legacy. Você usa esse modo Legacy no PS4. Mas são muitos jogos ou são muito poucos? Não. Jogo de luta em geral suporta, cara. Caramba, não sabia disso aí, pô. É legal. Então, o Xbox 360 tem a compatibilidade dos controles dele com o One, mas é uma gambiarra desgraçada pra você fazer essa função. Por quê? Você usa no PC e faz um stream do input. Nossa, sério? Dá nem pra chamar isso aí de compatibilidade. Nossa, mas não é mesmo. Isso aí é uma gambiarra só. Você joga com um delayzinho de meio segundo, mas você joga, entendeu? Nossa, mas que terror, cara. Só o meio segundo. Isso aí não é vida, não. Pra quem quiser a experiência do Google Stadia, pode fazer isso. Pra quem não sabe como funciona, você faz o seguinte. Você faz o streaming do seu Xbox One pro PC e depois você liga o seu controle de 360 no PC e assim você joga através do PC mandando comandos pro Xbox One. Mas, nossa. Mas que rolê, cara. Não vale nem a pena. Compensa mais você vender os seus controles do Xbox 360 e comprar um do One. Pois é. Isso me lembra uma forma gratuita de usar qualquer outro controle, não apenas o do Xbox One, no PS4. Inclusive, o controlinho paraguai é igual o Jason gosta. E você usa um aplicativo que, inclusive, tem versão gratuita, chama PS Play. Aí a versão grata chama PS Pad, porque essa versão do PS Pad, ela não faz o stream da tela, é só o controle mesmo. E aí você conecta como se fosse um PS Vita, o seu Android, no PS4, pela Wi-Fi. E aí o controle que você conecta no Android, você mapeia os botões. Então você consegue usar o seu celular como controle no Touch ou utilizar um controle Bluetooth. E funciona legal, cara. Em alguns momentos dá algum delayzinho, mas depois já volta e já continua jogando normal. De novo, sentimentos Google Stadia. Isso que é rede local 5 GHz, né? E o meu PS4 tá no cabo ainda. Então é só o celular que tá no 5 GHz do ladinho do roteador. E aí é esse lag gostoso. Tem que ligar o seu celular com o cabo no roteador também. Tem como, cara? Eu poderia testar um dia pra ver o que dá. Meu Deus. Eu tenho um adaptador de rede USB-C, daria pra fazer. É uma jornada absurda. Tem mais alguma coisa ou não? O Wii U liga alguma coisa com o Switch? Não. Não, o Wii U, ele completamente não conversa com o Switch. Inclusive, os jogos que você comprou no Wii U, como eu falei, já era. Não tem como funcionar no Switch. Que tristeza. Pelo menos, os jogos Playstation 3, quando você comprava, tinha como você jogar no Playstation 4 ou não? Não. Não? Nem os digitais? Não. Como assim? Eles lançaram um monte de remaster por causa disso mesmo, chefe. Ah, é verdade. Caramba. Eu jurava que tinha alguns jogos que você comprava e rodava. É engraçado que vocês falando agora, então, parando pra pensar, o Playstation 3 foi o único console que teve os controles que se comunicavam. De forma direta. É. Com o console da outra geração. É verdade. Do Nintendo Wii que se comunicava com o Wii U, e do Wii U não se comunica com o Switch. Eu fico com muita dó de quem comprou o ProControl do Wii U, porque é um acessório muito caro, cerca de 300, 400 reais. Nossa. E não poderia depois usar no Switch, porque nada impede, né, na verdade. Apenas a vontade. Que infelizmente é tudo. É, no caso do controle do PS4, ele tem coisas a mais do que no controle do PS3, né? Ah, sim. Então, justifica não funcionar em todos os jogos. Tipo, como é que eu jogaria Horizon sem mapa, por exemplo? É, é verdade. Porque o touchpad que abre o mapa. Faz sentido. Lógico que tem como resolver, né? Isso aí, quem quer, dá um jeito. É. Só colocar uma combinação de botão ali, alguma coisa, que dava pra resolver. Mas isso ia exigir um esforço, né, de todos os desenvolvedores e tudo mais. Então, beleza, eu ainda entendo. Mas mesmo assim, eles fizeram um trabalho de funcionar. O que é estranho, né? Porque, de um lado, a empresa caga pra retrocompatibilidade, do outro lado, eles fazem o controle do antigo funcionário. Não dá pra entender. Não tem lógica nenhuma. É, é verdade. E eu achei legal também, porque assim, os jogos que usam, o touchpad e coisa e tal, que assim, não é uma coisa super necessária, né? Tanto que não é sempre que você pode usar. Mas eu acho legal quando os jogos colocam pra você usar todos os botões, assim, em algum momento. É, e o touchpad, ele não é usado, pelo menos eu nunca joguei em um jogo que tivesse, como funcionalidade de jogabilidade de fato necessária. Então, tanto que tem alguns controles de paralelos e de outras marcas do PS4, que eles têm o touchpad apenas como botão. Não tem a função, de fato, do touchpad de mover o cursor e tal. É, no caso do Detroit, eles colocam como botão, mas é em momentos específicos. Então, não é, tipo, todo o tempo que você pode ficar usando o touchpad aleatoriamente. É, tipo, quando o Android vai pintar, quando ele vai virar, é, tipo, mexendo na revista pra mudar de página, são coisinhas que você realmente tem que fazer um movimento. É, só bobeirinha, só bobeirinha. Meu Deus, mexer na revista pra mudar de página, nossa, parabéns. Não, mas aqui, ó, fica a minha dica. Agora eu vou comprar um. Não, mas fica a minha dica aqui, se você for jogar Detroit em algum momento, querido ouvinte que está ouvindo, inclusive tem agora na Steam também. Mas, enfim, se você for jogar, é legal, sim, pegar as revistas e olhar. Não precisa ler tudo, lê que nem o Lucas, lê só a manchete e tá tudo certo. Lê que nem o Lucas. Mas é bacana, porque às vezes você pega informação do que as pessoas ao redor desse universo estão pensando dos outros androides, que está acontecendo nos outros países, e às vezes essas informações são interessantes. Então, não é só pra pegar o troféu, hein? Olha as revistas por cima, sim, porque pode te ajudar. Só fica aqui a minha dica. Uma das maiores mudanças que eu percebi também, eu acho que é a melhor de todas pra mim, do Xbox 360 pro Xbox One, eu não posso falar do Playstation, mas foi o sistema operacional, que do Xbox 360, pra quem teve, vai lembrar que era um inferno você baixar as coisas, você baixar os jogos, porque você tinha, além de ser um sistema operacional extremamente lento e demorado pra carregar as coisas, você entrava na lojinha lá, da dashboard do Xbox 360, procurava um jogo, entrava na página do jogo, colocava pra baixar, daí você tinha que entrar naquela fila de downloads lá, você não podia nem ficar, não lembro se você podia ou não, mas você não podia mudar a posição, não podia ver a velocidade do download também, era muito pouca informação que ele apresentava pra você. E hoje em dia no Xbox One eu sinto muito mais liberdade, inclusive, você não precisa entrar na página do jogo necessariamente que você tem pra você instalar. Você simplesmente aperta o botão do Xbox, o botão do logo dele lá no controle, aperta o Y, ele abre uma caixinha de busca assim, você procura o jogo que você quer, aparece o jogo ali, o AutoComplete né, pra quem não sabe o AutoComplete, você começa a digitar alguma coisa e aparece o resultado completo, vários resultados assim sugeridos, aparece o jogo pra você, você aperta em cima dele um botão e já instala, então é muito mais fácil, a navegação é muito mais rápida. Pera aí, não tem um lugar onde você vê tudo que você já comprou, que você já tem, que é muito mais fácil do que pesquisar né. Então, tem também, exatamente isso, também tem isso, coisa que não tinha no Xbox 360. Ah tá bom, senão, nossa, meu Deus. O Xbox One ele tem um menu lateral assim, que tem todos os jogos que você possui, você pode baixar de novo, todos os jogos que existem no catálogo do Game Pass e todos os jogos que você tem instalado no seu console. E no Xbox 360 era muito ruim, você tinha que procurar exatamente jogo por jogo que você não tá instalado no seu console. Não, isso na verdade não diz. Tinha sim? Não tinha não. Tinha sim, ou então você ia no histórico de download. É, então, é isso que eu ia falar. Você não precisa, você pode ir no histórico de download, Zé. Por que que você está omitindo, tentando omitir do nosso ouvinte essa informação? O que que você tá querendo? Onde você quer chegar com isso? Eu ia falar em seguida? Nossa, você tá falando que é a única forma? Como assim? Calma, calma aí, você não deixou falar? Você só falou depois que eu questionei. Não deixou molhar o bico? Ai, socorro. Como o Lucas falou, tinha uma fila realmente, um histórico de download, mas era simplesmente uma fila que ele, como é que eu posso dizer, ele ordenava todos os jogos que você baixou em ordem cronológica reversa, que se fala, não sei como é que se fala isso. É, isso mesmo que você falou, ordem cronológica reversa. Então fica sendo isso aí, é uma ordem cronológica inversa que ele ordenava os jogos que você tinha baixado. Então, por exemplo, você queria buscar um jogo que você baixou há muito tempo, você nem lembrava mais dele, você tinha que ir lá embaixo na fila e não tinha nenhuma fotinho assim, pra você saber qual jogo que era aquele, só simplesmente tinha o nome dele. Então não era muito intuitivo e também não era muito produtivo você ficar fazendo isso toda vez. Já no Xbox One, não, como eu falei, você tem uma lista com todos os jogos que você possui, tanto na Live with Gold também, tem uma separação que você sabe todos os jogos que você adquiriu através do Games with Gold e do Xbox também. Então é bem melhor, bem mais pensado, muito mais moderno e, como é que eu posso dizer, é uma interface muito mais amigável pra quem tá usando. É, eu não tive muita experiência com o Xbox One, mas eu sei que as pessoas gostam muito da interface dele como um todo, né? Mas no caso do Playstation, eu nunca tive problema com a interface atual e eu curto ela, eu acho ela bem fácil de mexer, de ir pros lugares, assim. Também eu não tenho muito, na verdade eu não tenho nenhuma reclamação. A interface do Playstation, ele foi meio que migrando de uma plataforma pra outra, né? Porque do Playstation 3 foi pro, não sei se foi ao contrário, mas do Playstation 3 foi pro PSP e do PSP foi pro PS, não, PS Vita é diferente. Foi pro PS, do PSP foi pro Playstation 4 e foi meio que se mantendo, né? É, ele teve poucas mudanças, provavelmente porque funciona de qualquer forma, então não precisa de muita coisa, assim. Muda mais, tipo, sei lá, no PSP você, quando você seleciona, por exemplo, eu quero ver meus jogos, ele vai abrir na vertical os jogos, né? E aí na, e vai fazendo assim, você vai passando de bolinha em bolinha. No meu caso são personagens de Cruise Score, porque eu uso o tema do Cruise Score. Cruise Score maravilhoso, melhor jogo do PSP. Consegue enxergar nada na frente. Maravilhoso esse jogo. E aí você vai passando e ele abre assim na vertical. E no caso do Playstation, é, do, sem ser o portátil, né? Você, é, você abre mais ou menos, tipo, caramba, se você nunca viu, assim, eu vou explicar mais ou menos, tá, gente? É, todos os ícones ficam do mesmo jeito do PSP, então eles ficam horizontais, seguidinhos. E aí, só que em vez de, quando você abrir, ele colocar todos os jogos na vertical, ele abre uma página que tem todos os jogos como uma, tipo, lista de, quando os joguinhos ficam do lado e embaixo, sabe? Então, tipo, fica como se fosse um, como é que eu explico isso, Lucas? O menu principal é uma listagem horizontal, daí quando você entra nos jogos é uma listagem vertical, é isso, né? Não, ele não é uma listagem vertical, quando você entra nos jogos inteiros, ele fica um do ladinho do outro, em colunas e linhas. Ó, o que acontece é o seguinte, eu vou explicar isso de uma maneira mais prática. É, eu ia falar que ele fica tipo uma matriz, mas eu não sei se as pessoas lembram o que é uma matriz da escola. Matriz? Llorou. Tipo assim, ó, no PSP, você tem uma lista horizontal com todos os ícones das coisas que você pode mexer. Tipo, músicas, configurações, os jogos, navegador de internet, essas coisas. E você tem uma linha dessa também no PS4. Só que o PS4, ele tem uma segunda linha debaixo dessa, que aí você tem todos os jogos e aplicações que estão instalados no console. E quando você desce nesses itens, ele pode, ou não, depende do item, ter mais funções na vertical pra você acessar. Então agora, em vez de ter uma linha e um desses itens nessa linha ser jogos, e aí verticalizou, tem todos os jogos ali, uma lista enorme. Agora não, ele tem uma linha com as configurações, biblioteca, amigos, esses itens assim. Isso. E debaixo tem uma outra linha com os jogos. Tem como você buscar também? Tem, tem, tem sim. Mas, por exemplo, vamos supor, eu tô jogando atualmente, sei lá, eu joguei Horizon, Death Stranding e abri a minha galeria. Então essas três coisas vão ser as primeiras nessa linha, nessa segunda linha, na linha de baixo. Então, assim, se você tá jogando muito algum jogo, ele tá ali na sua cara pra você já pegar e continuar jogando. E aí, por exemplo, se você quiser ver todos os jogos juntos, aí não quiser ficar procurando nessa linha, você vai até a galeria e aí abre. E tem dividido lá ou todos os jogos, ou os jogos que você comprou, ou os que estão instalados. E então você decide onde que você quer olhar. Ah, sim. Bem mais organizado, então. Teve uma evolução. Sim, teve, teve. E essa linha, a linha secundária onde ficam os jogos, eles são todos quadradinhos com a imagem principal do jogo. Então você bate o olho e pega muito rápido o que você quer. Então é bem facinho. Entendi. Agora a gente vai, então, pro sistema operacional entre os três aqui. Xbox One, Playstation 4 e Switch. Apesar de ser o sistema operacional mais clean de todos, mais limpo, bonitinho, é o, vamos dizer assim, o mais, com menos utilidade. Menos recursos e menos bem pensado, pelo menos na minha opinião. Nossa. Mas eu quero primeiro que a Ohana diga pra mim o que ela acha do sistema operacional do Switch, a interface e tudo mais, e a diferença dele do Wii pro Switch. Bom, é, eu acredito que a Nintendo correu atrás de um prejuízo, mas desde o Wii, a Nintendo não consegue fazer um sistema operacional que seja menos complexo. Sempre tem muitos caminhos, sempre tem muitas possibilidades, você fica perdido o tempo todo, e isso não foi diferente no Switch. A listagem de jogos, basicamente, você faz o download, insere o cartão e aparece o quadradinho dele, mas adicionar amigos é complexo, mexer nas configurações é complexo, é tudo muito difícil, sabe? Parece que não tem uma lógica nos agrupamentos ou nessas coisas. Talvez seja cultural ou não, mas a diferença é gritante, porque são muitos anos de diferença entre os consoles, mas a dificuldade é a mesma. Nunca mudou. Você falou de agrupamentos, mas basicamente não existe agrupamento nos jogos, né? Não tem como agrupar. Não, nos jogos não, mas tipo, na configuração ou no perfil, meu perfil, aí tem um agrupamento de informações pra você editar, sabe? Ah, verdade. O mais engraçado é que, por exemplo, na galeria você consegue ver por jogos, você consegue separar suas capturas de tela por jogos, por exemplo, e os jogos mesmo você não consegue, sei lá, fazer uma separação, um filtro na dashboard dele, você não consegue pesquisar o jogo. Você tem que procurar o jogo lá no meio dos montes de jogos que você tem. Nossa. É absurdo, complicado. Ele só lista por frequência de... o último que você abriu, ele lista por isso. Bom, na verdade agora tem também pra você listar por... você ordenar por ordem alfabética e por empresa também, mas não é uma coisa muito útil, né? Não. Mas, por exemplo, assim, eu que nunca mexi no Switch, você falou que é muito difícil, por exemplo, adicionar amigos, mas qual que seria o caminho, assim, qual que... o quão difícil é? O caminho é fácil, o problema é como você adiciona. Por quê? Por que é tão difícil assim? Só acho que mais de quatro cliques pra você adicionar uma pessoa. Nossa. Primeiro você tem que saber o ID dela, aí sabendo o ID dela, que é um número enorme, você tem que ir lá em perfil, aí você tem que ir em amigos, aí você tem que digitar o amigos, aí você tem que dar o enter, aí ele vai ver se existe o amigo, aí você vai adicionar o amigo. Nossa, mas não tem nenhum tipo de pesquisa sem ser pelo número exato? Não. Depende muito, a não ser que você tenha essa pessoa adicionada no Facebook, no Twitter, e no 3DS, essas coisas assim, ou no You também, você até aparece pra você lá, ó, você tem esses amigos como sugestão, daí até vai. Mas fora isso, se você conhecer uma pessoa na internet, por exemplo, e você quiser ser amigo dela, você vai ter que pedir o friend code que parece um CPF. Nossa. Seria muito mais fácil se ela tivesse só um botão adicionar e ela, tipo, fazer o loading do memorado dela e adicionar. Só que você tem que entrar no perfil, aí você vai ver os jogos que ela jogou, etc, e ali ele vai liberar o botão pra você adicionar. E uma coisa que eu não gosto no Nintendo Switch é que ele tem um limite de amizade, de 300 amigos, e isso é horrível, sabe? Eu já bati o limite e queria adicionar mais pessoas e não posso, simplesmente. Nossa, mas você conhece muita gente. Acabamos de descobrir quem que é a popular daqui. Gente, como é que você tem tanto amigo assim, menina? Cozinha no recreio. Né? Nossa, eu devo ter duas pessoas no... Não, tá, no 3DS eu devo ter umas 10, mas é porque eu fiz design de games, né? Não tinha nem como eu fugir de pessoas que tivessem o console. Mas, nossa, 300 pessoas é muita coisa, moça. Nossa, mas já não dá. E eu já vejo muitas pessoas com o mesmo problema, assim. Mas é que bombou, assim, no momento do Animal Crossing. É muito mais fácil você ter a pessoa adicionada pra poder ir visitar a área dela, etc. Então, ali quebrou. Foi basicamente isso. Ah, ok. Tá, justo, justo. Eu não tinha pensado no fator Animal Crossing vício eterno de todos no momento. Foi, foi total. Uma coisa que precisa elogiar o Switch, mas é uma atualização que foi recente, bem recente, que ele suporta agora o remapeamento de controles. Você pode remapear os botões da forma que você quiser. Ah, isso é muito legal. Independente do jogo, é, tipo, no sistema mesmo? No sistema, é permissão nível sistema, não jogo. Aí é legal, hein? Que legal. Só que daí, mais uma vez, uma ideia boa executada daquele jeito. Por exemplo, se você quiser jogar um jogo Crash Team Racing, eu sou muito mais acostumado com os controles do Mario Kart 8. E o Crash Team Racing tem um controle totalmente diferente. Então, toda vez que eu quiser jogar Mario Kart ou Crash, eu vou ter que ir lá no sistema, desmapear os controles, nem sei se existe essa palavra, e jogar o jogo. Daí, se eu quiser jogar o outro, eu tenho que ativar de novo o remapeamento. Eu posso salvar o remapeamento, mas eu tenho que ativar de novo. Não tem como você vincular a um jogo específico, entendeu? Seria muito mais cômodo se tivesse. É, eu acho que se eles colocassem, de repente, num menu de pausa, num start, alguma coisa assim, pra você fazer uma troca rápida, já resolveria pra caramba, hein? Seria maravilhoso. Nem precisaria ser uma quantidade... Não precisa ser, tipo, um salvamento pra cada jogo, né? Se eles colocassem, tipo, cinco, o que for, já ia ajudar muito você ter cinco versões de controles e você sabe qual que você pode mudar pra qual jogo. Então, até tem cinco. Inclusive, é esse número específico que você pode salvar, até cinco remapeamentos. Sou muito desenvolvedora, gente. Cinco é o número cabalístico. Mas esse que é o problema, você tem que toda hora ficar trocando lá no sistema. E eu achei isso chato, porque eu quero simplesmente apertar um comando ali pra ter agilidade. É. Mas o Switch tem até as suas vantagens, né? Como sistema operacional, que, por exemplo, é muito bom você poder fazer uma captura de tela simplesmente apertando um botão. Ah, eu adoro fazer isso. É, roubaram a ideia do PS4. Sim, sim. Nossa. Ah, o PS4 também tem um botão que é dedicado pra isso? Tem, tem. O share. Tem, o botão se chama share, né? Inclusive, é, de tempo em tempo eu abro a pasta de capturas, né? Que tem lá pra eu poder olhar. E eu não sei como eu tiro tanta foto de tanto jogo, gente. Eu tô gastando muito tempo fazendo isso. Tem que parar com esse negócio. É viciante. Principalmente de Horizon. Qualquer print fica maravilhoso. É um... Você pode fazer um portfólio de wallpapers. É, então eu faço isso porque a gente faz review no site, né? Pra quem não sabe. Sim. Mas a gente faz review, a gente tem que ficar fazendo um monte de captura de tela e às vezes até vídeo. E no Xbox, isso aí é um sofrimento maldito. Porque, por exemplo, Resident Evil 2, pra você fazer uma captura de tela, você aperta o botão do Xbox, né? Como eu falei. E o jogo pausa. Aí aparece o menu na frente. Então, você tem que fazer no susto. Você tem que apertar rapidão os comandos ali pra não aparecer o menu de pausa. Ah, nossa. Aí você consegue fazer um screenshot. Sorte que ele é um pouco inteligente e ele consegue pegar alguns segundos antes do que você apertou. Então, ele pega... Nossa, que horrível. Nossa, mas que mal feito. Um pouco inteligente. Ele tenta compensar a burrice dele. É, exatamente. Ele não é inteligente. Ele só tá tentando o mínimo necessário, né? Exatamente. Em vez dele ter um comando, ou deixar eu colocar um comando pra fazer a captura de tela, não. Eu tenho que apertar o menu do Xbox, o jogo vai pausar e eu tenho que apertar o Y. Rapidão, assim, ó. Um comando tipo jogo de luta, sabe? Nossa, mas assim, isso pode soar grosso, mas eu preciso dizer que é uma burrice incrível eles fazerem isso numa época em que todo mundo posta tudo nas redes sociais. Como é que eles deixam difícil tirar print do raio do jogo, gente? E eu não tiro a sua razão, porque eu tenho um ódio supremo de fazer a captura de tela no Xbox. Nossa, sacanagem isso aí. Sério, eu não sei o que deu de errado nesse pensamento. E ao contrário também acontece em jogo que não aperta o pause. Por exemplo, jogo de corrida. Eu bati o carro várias vezes porque eu estava tentando fazer uma captura de tela e o jogo não pausou. Ai, que tristeza. Acontece das duas formas, entendeu? Nossa. É horrível. Quando você tem que tirar print no jogo de luta, automaticamente o jogo de luta vira Dark Souls, né? Porque a dificuldade sobe astronomicamente. É, ou vira um boneco de apanhar. Que tristeza. O botão do PS4, Jason, que tira a captura, é o que era o Select antes, né? Ele fica no lado esquerdo ali, é como se fosse, entre aspas, o Select. E aí quando você... Você consegue mudar as configurações, né? Mas eu coloquei pra... Sempre uso pra captura de tela rápida. Então eu aperto uma vez, ele captura. Eu aperto duas vezes, ele começa a gravar. Então é muito útil isso daí. E aí o Start é o Option agora. Ele chama Option. E ele faz a mesma coisa que o Start fazia sempre. Isso. Inclusive eu coloquei as mesmas configurações que o Lucas. Porque eu também sou a louca da captura, né? Então... Porque se eu não me engano, o Default é a primeira vez que você aperta, ele vai gravar a tela, né? E duas vezes vira captura. Alguma coisa assim. É o contrário, eu acho. É, uma coisa assim. Aí quando você segura, ele tira print. Isso. Você tem que ficar segurando o botão. Então aí você perde um tempo aí e acaba ficando parecido com o do Xbox, né? Porque você vai ter um delay na captura. É. Mas aí como eles têm a opção de você mudar pra outras versões, né? E aí tem essa aí de captura rápida e é na hora mesmo. Não atrapalha em nada o jogo e é tudo de boas. A única coisa que acontece, assim, que entre aspas... Não é ruim, mas tipo, vamos supor. Se você quer tirar dois prints rápidos no PlayStation, é porque o único retorno visual que ele te dá quando o print é tirado é do lado, aparece o print pequenininho e avisando que você tirou. Eu também odeio muito isso. Eu também odeio, porque se você quer tirar... É tipo Android? Não, não. Prossiga, Bia. Você vai entender disso. Porque assim, vamos supor. Eu quero tirar o print de uma cutscene específica e eu sei o momento que eu quero. Mas eu apertei um pouquinho antes sem querer. E aí quando eu vou apertar no momento certo, vem o cardzinho com o print anterior me avisando que o print foi tirado. Vem um toast na tela, tá ligado? Entendi. Tipo, como se fosse o achievement. Exato. E aí quando eu tiro o segundo print, tá lá com o achievement do print anterior. Nossa, tirei errado. Que bom. Essa é a única coisa que me incomoda, esse achievement aí. Já teve caso que eu abri no Photoshop e photoshopei a imagem pra tirar o print do achievement ali. Não acredito. Era maravilhosa a foto que eu tirei. Falei, não vou perder isso aqui. Por causa desse negócio horrível que apareceu ali. E não tem como desativar essa parada. Não tem. Inclusive tem também, já tá pré-definido. Eu não sei se tem como tirar, mas não me incomoda tanto. Toda vez que você faz qualquer achievement em qualquer jogo, ele vai tirar um print do momento. Com o achievement aparecendo. Ah, isso dá pra desabilitar, sim. Ah, dá também? Tem como. Ah, tá. Eu acabei nunca tirando, também não ligo tanto, mas existe. Tá lá. Ó, eu quero bater um pouquinho mais o Switch, só pra ficar bom. Ah, tá bom, tá bom. Vai lá, cara. Não vou ser eu a te impedir. Uma outra coisa que o Switch me deixa profundamente irritado. Nossa. É que, por exemplo, eu tenho três jogos que eu quero baixar. Só que eu coloquei pra baixar e tal, daí eu, tá bom. Eu quero colocar um quarto jogo pra baixar que ele tem 10 MB. Só que eu tô baixando um jogo de 10 GB antes. Não tem como eu colocar o jogo de 10 MB na frente da fileira. Nossa. E eu aposto que no PlayStation 4 tem isso, porque o Xbox One também tem isso. É, mais ou menos. Você consegue pausar o outro, daí ele começa a baixar o de 10 MB. Aí você dá play de novo no de 10 GB, daí depois que terminar o de 10 MB ele volta. Isso. Mas o de 10 GB, ele elimina o progresso que ele fez ou ele continua fazendo? Não, não. Só pausa e só. Ele fica lá. Ah, então. Switch não tem como fazer isso. Nossa. Porque ele para se você pausar. Ele não tem a função pausar download. Tem a função cancelar download. Eu sei. Tem a função odeio esse jogo. É 880 o Switch, né? Nossa. Quando você cancela, ele até exclui da biblioteca. É, né? Você nunca mais baixa o jogo. Não, não baixa. Nossa, com todo respeito, mas que coisa burra. É, eu discordo também não. Eu vou contar um outro também, uma função escondida do Switch, para quem não conhece. Jogos que você tem o DLC. Para quem não sabe também, o Switch naturalmente fica lá, todos os jogos na sua biblioteca que você tem na sua biblioteca, fica aparecendo no menu geral dele, que é o único menu que tem. Todos os jogos que você possui. E eu fui trollado por isso aí, o dia que eu fui na sua casa, cara. Eu nem comentei nada com você. O que você fez? Ele estava os jogos lá, os quadradinhos lá, né? Só que ele não tem indicador de jogos que você não está instalado. E aí eu fui seco tentar abrir um jogo, aí ele falou, não, tem que baixar. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Então, na verdade tem, mas é uma coisa mais sutil, uma nuvenzinha que fica ali em cima. Nossa, mas... Símbolo de download, entendeu? Mas falando sobre o DLC, por exemplo, eu tenho um jogo, o Grid Autosport, por exemplo. Ele é um jogo que sem os DLCs, ele tem 7GB, 6, 7GB. Com o DLC ele tem 11, 11 ou 10. Pra você baixar um jogo sem DLC no Switch, você segura o R e você aperta o A. E ele baixa sem o DLC. Só que ele não te avisa em momento nenhum que ele fez isso. Como é que você sabe, então? Porque eu procurei na internet. E fóruns. Mas por que que eles colocaram um código de controle? Virou um joguinho de luta pra baixar o jogo? Na verdade eles não colocaram não, Bia, é que eles esqueceram de tirar. Pode ser, pode ser. É válido. Entendeu? No Xbox, por exemplo, você quando você vai baixar um jogo, ele pergunta, você quer baixar tudo ou o jogo e os complementos? Você escolhe, entendeu? Sim, sim. Já no Switch, eu não sei o porquê que ninguém pensou em fazer uma coisa mais óbvia. E às vezes parece que isso não dá certo, eu não sei. Eu não sei se é impressão minha, eu não sei se eu tô ficando louco, mas tem vezes que não dá certo não. Pô, mas que bizarro isso. É uma loucura. É engraçado. Porque tipo, até então eu não tinha escutado essas coisas. Então pra mim eu achei que vocês gostavam de tudo no Switch. Então eu tô bem surpresa. Eu tô muito surpresa que ele tem tantos errinhos simples assim, né? É, ele tem. Esse que é o maior engraçado, ele é um console espetacular, mas ele peca tantas coisas bobas, sabe? A loja, por exemplo, eu vou deixar pra falar um dia pra meter o pau completamente no Switch, porque é um podcast dele. A loja, por exemplo, é um outro caso muito peculiar de função, de funcionar, porque a loja é um aplicativo. Então você entra na loja, você, beleza, você entra na loja, você começa a navegar lá, beleza, eu quero voltar pro menu aqui rapidão só pra fazer alguma coisa no menu principal. Você volta pro menu, aperta o casinha, você volta pro menu principal que é bem rápido, e você quer abrir a loja de novo, ele vai recarregar a loja do zero, porque ao contrário dos jogos, a loja não funciona como, não tem como você pausar o aplicativo da loja. Já os jogos, você pode simplesmente colocar o jogo em modo de espera, você volta pro menu principal do Switch, por exemplo, você quer adicionar alguém, você aperta a casinha, vai ali adicionar alguém e volta pro jogo onde você parou. Mas a loja, que é uma coisa bem mais leve, faz parte do sistema operacional, não funciona assim. Nossa. E tem uma animaçãozinha chata pra burro quando você abre a loja, que pelo amor de Deus. E é uma musiquinha também, nossa. Toda vez? Tem aquela animaçãozinha, musiquinha carregando, não, meu Deus. Ai, que tristeza. A gente fez isso. Ai, uma coisa que eu odeio é tá jogando online no Switch. Aí eu saio pra entrar no perfil, aceitar alguém, pronto, cai a internet do jogo, perco tudo. Nossa, tenta mesmo. Ai, que tristeza. Isso me dá nos nervos. Tipo, você pode estar no lobby esperando, né? Você pode estar esperando ali. Daí o Switch, pra quem não sabe, tem aquela função também como outros consoles, que é você adicionar as pessoas com quem você jogou recentemente. Então vamos supor que você tá na sala de espera lá do Mario Kart. Você encontrou uma pessoa que combinou de jogar com você online e você quer adicionar ela ali simplesmente apertando a casinha e indo nas pessoas que jogaram recentemente com você. A conexão, como o Rana falou, simplesmente cai do nada. Você sai do jogo, pronto, acabou. E é muito rápido. Ele não dá uns 5 minutinhos. Ele dá, tipo, 10 segundos. Ele fala, opa, você apertou o botão aí, vamos cair. Gente, mas que bizarro. Tipo, nossa. É muita coisa, muito besta mesmo que ele peca. Mas a melhor função do Switch, nossa, essa aí é disparada, acho que é a melhor função de todas eles, depois a portabilidade. É como eu falei, você deixar ele na onde você parou. O Switch tem duas formas de você apagar o console. Ou você desliga completamente, né, que o jogo vai, o console realmente vai desligar. Ou você coloca ele em modo de dormir, como se fosse um celular. Então, não importa onde você estava no jogo, você simplesmente apaga o Switch e ele vai parar ali. E a qualquer momento que você liga o Switch, você continua onde exatamente você parou. E isso é maravilhoso. Isso é ótimo. E uma dúvida, por exemplo, uma das coisas que eu gosto no Playstation, que é super simples, mas eu não sei em quais outros consoles que tem, que o botão, o central lá, né, que o botão, não sei como é que é o nome dele, Lucas, qual que é o nome do botão central? É o botão PS. Justo, ok. Botão Playstation. O botão PS, ele vai, ele tem sempre assim, se você apertar ele em qualquer lugar que você esteja, que não seja o menu principal, ele volta para o menu principal. Se você apertar de novo, ele volta para o último aplicativo em que você esteve. Então, tipo, você estava jogando um jogo e aí você aperta ele, você vai para o menu, se apertar, você volta para o jogo. Se estiver na loja, apertar, você vai para o menu, nananã. Então, é assim para tudo. E eu acho isso muito bom, porque, tipo, é um bagulho muito simples, mas é fácil de você voltar para o menu, fazer um bagulho, qualquer coisa que você quiser e aí voltar para o jogo de boas, apertando um botão só. Isso tem também no Switch, nos outros, ou no Xbox deve ter, né? Mas no Switch tem também alguma coisa assim? Tem, então, com a loja não funciona isso, mas com os jogos funciona. É estranho não funcionar só com a loja, né? Tipo, o que deu errado? No 360 ele não fazia isso, né? Não tinha essa função. Não. De minimizar. Você tem que fechar o jogo para voltar para a Dash. No One tem como minimizar? Tem, tem como. Inclusive, o One também tem a função de você colocar o console para dormir simplesmente e não desligar completamente. Então, na hora que você liga o console novamente, você volta para o jogo onde você estava. Ah, tá legal. Só que daí você fica gastando energia ali, né? É. O console está meio que hibernando. É, o Playstation também faz isso, mas é a mesma coisa, fica gastando energia também. Então, eu não costumo usar muito isso, não. É, normalmente eu só uso isso quando eu estou baixando algum jogo que seja muito pesado e aí eu deixo ele baixando e vou fazer outra coisa. Apesar de dar para jogar enquanto você baixa, mas tipo, sei lá, vai que eu quero ir para o computador, sei lá. É. Bom, para a gente caminhar para o encerramento aqui então, qual que é o sentimento que vocês ficaram dessa geração? Como é que vocês estão terminando essa geração? Vocês compraram, vendendo muito console? A gente ficou com algum aprendizado importante que a gente vai levar para a próxima? O que vocês acham? Eu, meu maior aprendizado dessa geração é que não compro um console por um jogo que não saiu ainda. Porque ele pode ser cancelado. Por favor, né? Justo. Vamos esperar. É, espera aí. Que bom que quando eu comprei o Playstation tinha acabado de sair o Last Guardian, então eu cheguei em casa com ele na mão. Acho que o que eu aprendi mesmo com essas gerações de console é comprar aquele que você tem os jogos que você realmente gosta, né? Porque eu tinha o PS3, mas eu não gostava de nenhum jogo. Só de LittleBigPlanet. Apesar que lançaram outros jogos muito bons, que hoje eu vejo a repercussão que esses jogos têm. Mas, mesmo assim, a nostalgia pegou meu coração. Então, acho que comprar um console que tem todos os jogos que você realmente gosta. Acho válido também você comprar um console por você, né? E não por conta de outra pessoa que queira. Exatamente. Às vezes, se você tivesse... Não, tipo, se você tivesse comprado o Playstation 3 porque você realmente queria e não porque alguém disse para você comprar, às vezes, se tivesse... você ia ter se divertido muito mais do que você se divertiu, sabe? Porque você não ia ter esse... não ia estar fresa, sabe? Tipo, esperando alguém jogar com você. Se eu pudesse escolher, na época, eu escolheria o Wii ou... não, o Wii. Com toda certeza, eu escolheria o Wii. Justo, é justo. Fico um pouco triste de saber se a sua experiência com o Playstation 3 não foi boa, assim. Porque, às vezes, vai que tem algum jogo lá escondido que você ia curtir muito, mas você não teve a chance de jogar por conta disso, sabe? Ah, sim. Mas eu curti muito os jogos. No caso, realmente gostei. Eu joguei 1, 2, 3 de LittleBigPlanet. Joguei... Ai, difícil de falar. Hatch... Aquele Hatch, Hatch, Clank. Ah, sim, sim. Hatch e Clank. Joguei ele, eu fiquei completamente apaixonada pelo jogo. Joguei baioneta, joguei muitos jogos, mas... É como se o meu coração ficasse na Nintendo, sabe? Sim, sim. Tipo, tô jogando, tô curtindo, mas... Falta aquela coisinha a mais. É tipo o meu coração no Kingdom Hearts. Exato. Justo, justo. Inclusive, o 3DS eu comprei também só pra jogar Kingdom Hearts, tá? Queria... Depois eu comprei outros jogos, Play... Todos os consoles quase foram por conta da Kingdom Hearts. Obviamente, depois eu conheci outros jogos e hoje em dia eu gosto de muitos jogos, mas... Esses joguinhos de coração tem esse poder mesmo. Sacanagem isso aí. Pior que tem. Nossa. Bom, eu aprendi que você tem que comprar o console que tá ganhando, né? Caramba, já. O PS4, console mais vendido da geração, né? Disparado. Console vencedor, console muito superior aos demais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que focar em quem tá ganhando. Você vai comprar o videogame que tá perdendo? Joguinho pior, que vai ter menos jogo, vai ter menos investimento? Então, não faz sentido, né? Você tem que ir pro time que tá ganhando. É isso aí que eu aprendi. Grandes motivos. Compre que é o time que tá ganhando. É lógico. Eu voto em quem eu acho que vai ganhar. Por que que eu vou comprar console que vai perder? Como assim? Então, tá bom. Não sei se foi uma coisa boa de você falar, mas tá bom. Eu ainda voto em compra o que você quer, o que tá no seu coraçãozinho mesmo, e não só o que os seus amiguinhos estão dizendo que é maravilhoso. Testa as coisas antes. Exato. Eu concordo totalmente com a Bia. Muito obrigada. Liga pra Bia, não. Liga pra Bia, não. Compre o que tá ganhando. Compre o que tá ganhando. Inclusive, se você tiver chance, testa os consoles, os jogos antes. Tipo, vai nas... Agora não, né? Mas antes dava pra ir, tipo, na Saraiva, que tem o Playstation e o Xbox, você testa um joguinho lá, vê se você gosta do controle, vê se você gosta do... Enfim, de tudo. E aí você compra. Não vou comprar nas SEGA também, até porque os consoles são super caros, né? Na SEGA? SEGA! É, tá falando várias marcas aí. Primeiro é Saraiva, agora é SEGA. O que mais? De quem que você tá recebendo aí, Bia? Tá recebendo por fora. É, tá falando, vai na Saraiva lá testar os consoles. Ó, tô vendo isso aí. Primeiro lugar que eu lembrei. Então tá bom. E eu, no meu caso, eu aprendi que serviços é uma coisa que vai ganhar as pessoas futuramente, já tá ganhando, na verdade. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo Game Pass, apesar de não ter falado muito dele aqui. Mas o Game Pass, pra quem não conhece, é basicamente o Netflix dos games. Muito barato o valor que você paga mensalmente, cerca de 30 reais. E são mais de 200 jogos, se não me engano, pra você jogar todos os dias, ficam disponíveis pra você. Às vezes sai um jogo ou outro, às vezes entra outro jogo. Mas você tem a chance de jogar jogos muito grandes, muito famosos, como por exemplo que entrou recentemente Red Dead Redemption no catálogo. E o Game Pass custa um real nos primeiros meses. Então é a chance das pessoas que não tem a possibilidade, poder aquisitivo pra comprar os jogos no lançamento e tudo mais, pra poder jogar depois por um preço bem acessível. E também eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado o Switch, porque é um console que tem uma proposta muito legal, muito bacana, que me supriu totalmente. Eu acho que ele vai muito ao encontro com a vida nossa que a gente tem hoje em dia, que é a vida corrida, a vida agitada, que a gente não consegue ficar muito em casa. Agora a gente tá ficando, né, por causa da pandemia. Mas a vida das pessoas que tem que trabalhar, tem que pegar um ônibus longe demais do trabalho. Então o Switch é um console que acompanha eu hoje em dia, a todo lugar que eu vou. Acompanha eu? Me acompanha, é isso, me acompanha. Obrigado, professor. Obrigado, Jace. Obrigado, professor. Me acompanha a todo lugar que eu vou. Então eu sou muito feliz, eu posso dizer que ele é o meu console principal hoje, apesar do Xbox One ter muitos jogos que são, obviamente, superior a ele em gráfico, falando de gráfico, falando de vários outros fatores também, mas o Switch é o meu console principal e o Xbox ficou como secundário. Então eu não me arrependo nem um pouco desses dois consoles que eu tenho. Quem diria, hein? A dupla é perfeita. O Eder, que acusa você de ser nintendista, está certo. Não, mas calma aí, calma aí, calma aí. Eu gosto muito do Xbox, vai estar sempre no meu coração. Entendi. O Xbox marcou um X no seu coração, Jason Menghala? Ai, socorro. Meu Deus, horrível, mas tá bom. Eu acho que a Nintendo está perdendo uma grande chance de criar um serviço como o Xbox, porque a qualidade dos jogos dela é inquestionável, mas ela não tem um serviço que bata de frente com o da Microsoft, entendeu? Então eu acho que ela está perdendo uma grande oportunidade de bater de frente neles em questão disso. Mas eu não me arrependo, eu estou muito feliz com os consoles que eu tenho. Essa geração vai me deixar muitas memórias boas, muitas lembranças boas e muitos jogos que eu gostei muito de ter experienciado. E espero que a próxima geração não surpreenda mais do que simplesmente graça. Que fofo esse Jason, não é mesmo? Não, e na verdade isso quer dizer então que as quatro pessoas desse podcast estão felizes com essa geração, olha só. Eu acredito que sim, viu? E vocês? Vocês estão felizes com essa geração como eu? Que fofo. Eu estou feliz, está bacana. É, oração. Bacana? Que bonitinho. Eu estou muito feliz agora. Ah, olha só que fofura, gente. Melhor geração, deixou todo mundo fofo. Um abraço no coração dessa geração. Um abraço também. Um beijo. Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui então. Obrigado mais uma vez ao Hanna por ter participado com a gente aqui. Para quem quiser te encontrar pela internet afora aí, Hanna, qual que é as suas formas de contato? Vocês podem me encontrar no Twitter, estou ativamente lá todos os dias, mandando bom dia. Vocês podem procurar por Hanna Fiore, ou Hanna, e é isso. E também faço lives no Twitch, se vocês quiserem me encontrar lá, é pelo nick Pequeno Hanna. E eu desafio para você agora, e para quem quiser te adicionar no Nintendo Switch, como é que faz? Eu ia falar isso, Draco, ali. Tem que pegar meu CPF, meu RG. Nem tem como, né? Porque o limite de 300 não deixa. É, não tem como mais. Você lembra o seu friend code de cabeça? Não, não. Acho que ninguém lembra, né? Não. Tem coisa nessa vida que você nem precisa lembrar, está tudo bem. Pô, mas eu ia falar, se você não tivesse já alcançado o número máximo de amiguinhos, como que as pessoas podiam te adicionar, mas o Jason foi mais rápido, que tristeza. Ah, perdeu a chance. Tá, que eu ia dizer em algum momento. A intenção conta, tá tudo bem, eu supero. Beleza, então. Mas para a gente encaminhar de verdade para o ensinamento agora. Diretamente para o ensinamento, Fia. Vamos indicar um jogo que a gente jogou essa semana e que a gente gostou muito, e acho que merece que as pessoas joguem ele, conheçam, começando pela convidada. Um jogo diferente que eu joguei essa semana, eu joguei Ninjala. Ele está disponível gratuitamente no Nintendo Switch. Eu gostei bastante dele. Acho difícil ter um estímulo para continuar jogando, mas talvez venha em alguns eventos futuramente de Ninjala. Mas foi uma experiência divertida. Gostei bastante. Muito bom. Eu quero indicar um jogo aqui que chama Bug Fables, que o Renan também já jogou. Ah, eu amo. Para quem gosta de RPG e principalmente de Paper Mario, é um jogo espetacular, incrível. Estou sem palavras até agora. De tão bom que ele é. Ele é um jogo indie, feito por uma empresa independente. E a qualidade dele é muito alta, muito bom mesmo. E para quem gosta de coisas acessíveis, coisas... Para quem é, por exemplo, o ex-designer como eu, vai gostar muito dele, porque ele tem várias coisinhas assim, que ao contrário do Switch, foram muito bem pensadas, sabe? Nossa, você está afiado hoje no Switch, hein, cara? Eu sempre critiquei o Switch, nunca elogiei. Ah, tá bom. Ao contrário, né? É, pois é. Estou até surpresa de ver você assim. Não, mas eu gosto do Switch, mas ele tem bastante... Quem critica é porque gosta. Justo. Lucas e Bia, o que vocês têm para indicar aí? Eu quero indicar Horizon Zero Dawn, que eu joguei. De novo? De novo essa semana. Eba! Toda semana? Dá licença. Toda semana ele indica em Horizon Zero Dawn. Ué, mas lógico, se o jogo é bom, você joga de novo, cara. Joguem Horizon Zero Dawn. Joguem. Isso aí é obrigatório. Sim. Todo ser humano precisa jogar Horizon Zero Dawn. Obrigada, Lucas. Então tá bom. Vai vir Horizon Zero Dawn também? Também. Não, mentira. Quer dizer... Fala Horizon! Fala Trezento! Fala Trezento! Horizon também, gente. Joguem, por favor. Mas o que eu vou falar hoje, na verdade, é The Flower Collectors. Inclusive tem a review lá no site. Mas é porque eu gostei muito desse jogo e ele é basicamente um Black Sad de A Janela Indiscreta. É, eu realmente expliquei o jogo inteiro só com essas duas referências. E é um jogo bem gostosinho de jogar. Ele é muito rápido. Então fica aqui a minha dica. Mas, de novo, joguem Horizon Zero Dawn. Porque é incrível. Vai sair o E2 e vocês precisam jogar. Vai sair na Steam também. Então joguem. Não tem desculpa. Ó, falando mais uma vez aí... Horizon. Se alguém tiver interesse em comprar o Black Sad, não compre. Não compre. Pelo amor de Deus. Fuja desse jogo aí, porque ele é um jogo muito safado. Mas leiam a HQ, que a HQ é maravilhosa, tá? É, pode até ser. Mas o jogo, pelo amor de Deus, não tem condição. O jogo eu não joguei ainda, não. Mas, pô, a HQ é boa mesmo, hein? Ela é... Talvez no PC o jogo funcione bem, mas, pelo amor de Deus, jogar no Switch foi uma experiência... Acho que é uma das piores coisas que eu já tive na vida. Mas aí pode ser culpa do Switch, hein? Não sei se... Não, o jogo também é ruim, o jogo também é bem fraco. Eu vou olhar depois. Fiquei curiosa agora. Olha depois. Apenas olha e não compra. Não, não, não. Eu vou... Se for pra comprar alguma coisa de Black Side, vai ser a HQ mesmo. Imaginei. E você que não conhece nosso site, não conhece nossos reviews, você pode acessar em jogandocasualmente.com.br e pra você falar diretamente, intimamente com a gente, de forma virtual, Lucas, como é que a pessoa faz mais uma vez? Você deve... Repare que eu não disse pode, cara ouvinte. Eu disse deve. Mandando. jogandocasualmente.com.br barra Telegram para entrar no nosso delicioso grupo dos ouvintes, onde a nossa conversa é sempre amiga da família, family friendly, e nós estamos ali para moderar o bate-papo da galera. Exato. Isso aí. E se você quiser nos apoiar financeiramente, você acha que nosso trabalho é divertido, digno e você desfruta dele toda semana e acha que a gente merece um apoio financeiro, você acessa jogandocasualmente.com.br e nos apoia lá, de acordo com os planos que a gente tem disponível. Nós temos três e você escolhe qual que é o melhor para o seu bolso e qual que vai te dar mais vantagens que você acha que vale a pena. Mais uma vez, vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Um beijo. Tchau. Tchau. Joguei o oração. Meu Deus. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Tchau.